Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalçam as sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo beleza, cara. Parabéns por esses quatro anos. Parabéns para nós. Que quatro anos de jornada e esse episódio é um episódio especial para esses quatro anos porque acreditamos que esse episódio vai ser lembrado por muito tempo porque falamos daquilo que vai sobreviver a todos nós, como disse o próprio Diego no final da sua entrevista, que é o Bitcoin. E a gente fala de coisas que a gente nunca tratou antes em outros episódios de Bitcoin, especificamente Lightning e, olha, o Diego mandou muito bem. O cara sabe demais, está muito bem e vai ter as show notes cheias de citações e conteúdo dele. Exato. O papo é um pouco denso em algumas palavras, mas quem não conhece Bitcoin consegue entender, eu acho. Porque, assim, tem bastante... foi trazido para uma linguagem bastante simples. O Diego, deixa eu apresentar ele aqui rapidinho. Diego Culling, administrador de empresa pelo IBMEC Minas Gerais, com XBA em gestão exponencial pela Starts Universe, em parceria com Nova School of Business de Portugal. Trabalhou por anos na economia real até resolver se dedicar ao mercado financeiro e Bitcoin. O Diego é um fenômeno que está bombando no Twitter. Os links para os perfis dele estarão nas nossas show notes também. Sigam o Diego. Isso aí. E caso você vá abrir um negócio, procure a DBI Contabilidade, a contabilidade que ajuda você a descomplicar a sua relação com o bendito Estado, né? Então, eles ajudam você com quatro meses de honorários gratuitos, mais abertura gratuita da empresa. É só procurar eles no arroba DBI Contabilidade ou no nosso site tapadomãoinvisível.com.br barra DBI. E o Tapa está de aniversário, mas você nos dá o presente do nosso... É isso mesmo, o que a gente está de aniversário, você nos dá o presente. Como que dá o presente para o Tapa? Entra no nosso apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mão Invisível. Faça a sua contribuição de no mínimo R$10,00 para entrar no nosso grupo de Discord. A gente fica interagindo lá durante a semana com os nossos apoiadores. R$20,00 se torna patrão, pode fazer pergunta para os entrevistados. Entre lá no nosso apoia-se e nos ajudem a espalhar a liberdade pelo nosso Brasilzão. É isso, né, Fux? Vamos ouvir e conversar com o Diego. Bora lá. Então, Diego, seja muito bem-vindo aqui no nosso papo, no Tapa da Mão Invisível. Valeu por aceitar o nosso convite. Vamos falar sobre essa moedinha da internet, essa coisa que não existe, né? É isso aí? Existe? O Bitcoin existe ou não existe? O Bitcoin tem lastra. Não, é pirâmide, cara. Valeu, cara, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês, Júlio. Obrigado, Paulo. A quem está nos ouvindo, obrigado também pela audiência. É um prazer falar aqui com vocês. Uma honra também. Espero que o bate-papo seja bem agradável e eu possa contribuir com uma ou duas coisas a respeito das temáticas propostas. Eu acho que vai ser muito mais que uma ou duas, como alguém que gosta muito de Bitcoin, que nem eu. A gente fala muitas vezes Bitcoin, até porque como a gente discute muito política aqui nesse podcast, Diego, e política, e ciência política, e filosofia política, e o sistema Fiat entra muito nas nossas conversas, porque eu acho que ele é a razão de muitos dos problemas que a gente vivencia como sociedade. E ao conhecer o teu trabalho ali no Twitter, eu fiquei impressionado com o que tu estava falando e a gente vai tratar desse assunto hoje. Eu sempre fiquei com o pé atrás, vamos ver, eu não conheço o Diego, vamos ver se isso tem fundamento. Daí eu fui ver, eu também ouço os podcasts e o pessoal americano e global que fala sobre Bitcoin, e eu vi o Nick Batch, eu vi o Joe Consort e outros caras muito feras falando a mesma coisa, e isso eu penso assim, pá, então isso aqui não só é real, como isso é o que faltava, ao meu ver, para o Bitcoin se tornar dominante, que é ter uma curva de juros. Então essa é a temática que a gente pretende tratar hoje, mas vamos começar para situar a audiência, te apresento para a nossa audiência, fala quem tu é, o que tu faz, resumidamente, para depois a gente entrar em Bitcoin. Não, beleza. Pessoal, meu nome é Diego, eu sou conterrâneo do Paulo Costa, acho que do Júlio também, né, Júlio? Tu é do Rio Grande do Sul também, né? Sim, sou gaúcho. É, minha família toda é do Rio Grande do Sul, a gente estava falando aqui agora há pouco, mas eu moro em Belo Horizonte há muitos anos, então eu sou meio gaúcho e meio mineiro, já mineiro de coração, moro aqui em Minas, e trabalhei a maior parte da minha vida na economia real, né, negócios da economia real, em específico com transporte de carga, muito famoso no Rio Grande do Sul, né, esse negócio. E mais recentemente, em decorrência do que aconteceu nos últimos anos, comecei a me dedicar ao mercado financeiro, né, então saímos do nosso negócio, vendemos o nosso negócio, e ao me dedicar ao mercado financeiro e a tudo mais que o pertence, né, eventualmente conheci o Bitcoin como classe de ativo. Eu já era investidor, pessoa física, entusiasta do mercado desde 2018, em 2020 comecei a estudar para valer, me profissionalizar, tirar minhas certificações e tudo mais, e foi nessa época que, com pretensões de me tornar consultor, resolvi me dedicar aos criptoativos, à época, né, para que eu não pudesse, para que eu pudesse falar a respeito com segurança. E numa dessas, obviamente, você começa pela maior, pela primeira, pela mais líquida, pela que trouxe isso tudo, que foi o Bitcoin. Então, da minha continuidade nesse estudo, isso teve implicações profundas na minha carreira, pois hoje, tornei da minha missão levar o Bitcoin a bilhões, não a bilionários, porque entendi que não há nada mais importante a se fazer no mundo do que consertar o dinheiro. Então, de um Diego, administrador de empresas, investidor na economia real, pivotei com a venda do nosso negócio na pandemia para o mercado financeiro, primeiramente com foco como consultor, mas, uma vez descoberta a mudança pela qual a gente está passando e a mudança pela qual a gente tem que passar, e o que eu acho que isso é o mais importante, me tornei um evangelista, um entusiasta, um produtor de conteúdo, seja qual for o nome, porque não há implicação maior para mim e para o meu patrimônio, para a minha família e para o patrimônio da minha família e dos meus amigos, do que você reajustar os incentivos do mundo. Consertar o dinheiro é uma boa forma de você consertar vários aspectos do mundo quebrados pela moeda fiduciária. E, para finalizar, uma frase do Breed Love, que eu gosto muito. Não há como consertar a natureza humana. A natureza humana é falha por si só. O melhor que a gente pode fazer é consertar os incentivos, porque nós respondemos a eles. E você tendo um dinheiro incorruptível, um dinheiro não manipulável, um dinheiro onde a censura, o confisco, a diluição são impossíveis, é o melhor que você pode fazer para extrair o melhor da ingenuidade humana. Então, a missão é muito bonita. Acordo todos os dias com a missão de levar a palavra a mais algumas pessoas, e isso é uma vitória. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de levar a palavra adiante, porque não há nada, a meu ver, mais importante no mundo hoje. Não há nenhuma guerra. A batalha do século é por consertarmos o dinheiro, separarmos o dinheiro do Estado e reorganizarmos o mundo de uma forma mais justa. Que bela introdução. Excelente. Excelente introdução. Te apresentou bem. E só dessa tua introdução aí, a gente já dá para fazer um episódio de vários temas que tu utilizaste no meio dele, porque tem várias referências para quem não mergulhou no mundo do Bitcoin e no mundo da filosofia política, inclusive, porque tu falaste sobre a natureza humana, o problema da natureza humana. Isso é um grande debate, principalmente para tu se definir liberal ou não, o que é a natureza humana. Ser liberal ou não, mas ser pró-liberdade, que é a forma, quando a gente conversou com o pessoal dos bitcoinheiros, que é a forma como eu conheci o Bitcoin. Eu primeiro conheci a política, o problema da política, o problema econômico que existe no mundo e eu entendi o Bitcoin como a solução para isso. Então, eu fiz um caminho, primeiro indo pela política e caí no Bitcoin, que chegamos no mesmo lugar por caminhos distintos. Mas no meio dessa tua introdução, tu falaste uma coisa que acusa quem é bitcoinheiro de uma coisa muito feia, que é o seguinte, tu trabalhava antes na economia real, agora tu está no Bitcoin, tu está num lugar que não é real, o Bitcoin não é real, por que que tu saiu da economia real e tu foi para esse outro lugar que não é mais economia real? Te explica aí. Ó, alguém em algum lugar do mundo, se não me engano foi o Safe Bean, deve ter dito que não há coisa, na verdade, mais real no mundo do que o Bitcoin. É como se o Bitcoin começasse a dar o blip na Matrix, sabe? Quando você começa a ter visões do mundo real e a Matrix começa a se desfazer, porque, na verdade, eu digo que o Bitcoin reestabelece a verdade, uma forma de você poupar o seu dinheiro livre da manipulação ou da arbitrariedade política das moedas fiduciárias. Mas, sem filosofar muito sobre o Bitcoin ser verdade ou real ou não, uma forma que eu gosto de ver é que o Bitcoin é a única coisa com a qual todos nós podemos entrar em consenso de uma forma inquestionável. A gente pode ter várias dúvidas, várias interpretações, várias óticas sobre várias coisas no mundo, mas a gente não pode duvidar quanto à time chain do Bitcoin que registrou de uma forma incorruptível o histórico passado dos últimos 12, 13 anos de transações sobre ela. Ela tem registrado somente transações em Bitcoin, e tem outras coisas guardadas na blockchain, mas o que é mais bonito é você enxergá-la como um potencial futuro de escrever a história de uma forma com a qual a gente pode contar com a verdade e entrar em consenso quanto ao que aconteceu. É uma forma inquestionável de você escrever a história. Pensa uma coisa comigo, Júlio. Você vai para a biblioteca do Congresso americano e tem 50 mil livros. Como você sabe que aquilo é verdade, que aqueles livros não foram escritos pelos mais ricos, poderosos, por quem ganhou as guerras. Não há uma forma de você verificar a história, hoje, em retrospectiva, de uma forma que seja inquestionável. O Bitcoin nos fornece a primeira forma de entrarmos num consenso que não pode ser questionado quanto a tudo o que aconteceu. E, eventualmente, ele vai registrar a história dessa forma. Então, se o Bitcoin é real ou não, eu diria que o Bitcoin é, pelo menos, a primeira coisa com a qual a gente pode consensuar sem medo de estarmos errados, digamos assim. E é muito bonito isso, porque permite a todos participar da escritura da história. Se daqui a 50 anos olharmos em retrospectiva para buscarmos um registro do que aconteceu, sem o medo da alteração daquele registro ou daquele registro ter sido escrito pelos vitoriosos ou pelos ricos, teremos no Bitcoin essa escritura que não pode ser corrompida ou manipulada. Mas, sim, eu resumindo, te diria que o Bitcoin é tão real quanto qualquer outra coisa que eu tenha. Aliás, tamanha a minha convicção nele e resolvi fazer da minha vida levá-lo para mais pessoas, o conhecimento dele para mais pessoas. Bitcoin é um sistema de governança que a gente nunca teve antes. É um sistema que tu adere ao consenso e, se tu praticar as regras do sistema, tu pode interagir com milhões de pessoas ao redor do mundo e se beneficiar disso. Por que Bitcoin e por que não as outras criptomoedas que não têm esse mecanismo? Duas coisas, para o Júlio e para o Paulo. Paulo, o Bitcoin é uma nova organização social que tem três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Os mineradores são os executivos, os poderosos executivos, as grandes companhias do setor com capital aberto, milhões em caixa, são elas que são o nosso exército de mineradores como executivo que protegem a rede com esse domo de energia impenetrável. Eles gastam energia para que seja basicamente impossível alterar a rede, da mesma forma que um exército protege um país de forma a tornar impossível ou inviável a violação da propriedade privada daquele país, a violação das leis daquele país. O judiciário somos nós, sou eu, rodando o meu node Bitcoin em casa, no Raspberry Pi, que custa 100 dólares ou um computador equivalente, de mesmo preço ou mais barato, que valido o trabalho dos mineradores que se obrigam a trabalhar honestamente, caso contrário, eu não validarei os blocos deles e eles só vão receber se eu os validar. Minerador não produz Bitcoin, produz bloco, só recebe Bitcoin se a rede o validar. Então, muita gente costuma falar da concentração no Bitcoin, porque as pools de mineração e tudo mais, para não entrar em detalhe, lembrem-se do seguinte, em 2017, botamos os mineradores de joelhos, porque eles não queriam aprovar uma BIP, uma melhoria no Bitcoin, que tornaria possível a Lightning. A Lightning não era interessante para eles, um bloco maior era interessante para eles, mas pior para nós. como nós temos três poderes e essa divisão, numa guerra civil, os nodes venceram sobre os mineradores, os mineradores se viram sobre a seguinte situação, se nós não produzirmos um bloco, ou essa tecnologia, a SegWit, que foi consensuada no layer social do Bitcoin, eles não vão aprovar os nossos blocos, nós vamos produzir blocos que são bons para a gente, mas que ninguém dá o broadcast, a gente não vai receber, vamos gastar dinheiro à toa. Então, os nodes apontaram, se vocês não agirem de acordo com o consenso social, vocês não vão receber o dinheiro de vocês, só aqueles mineradores que entrarem no consenso social vão receber os Bitcoins por isso. E venceu o bloco pequeno, que eles chamam, venceu a SegWit e tornou possível a Lightning. hoje não só avalida a blockchain, como ganho os meus juros, a gente fala sobre isso. Então, aprendizado, Bitcoin tem um layer social cujo layer da blockchain automatiza e um responde o outro. Para isso, layer camada, a gente também gosta de falar inglês aqui, mas uma parte significativa da gente você não ouve, não entende. Então, o Bitcoin tem uma camada social que é consensuada e depois automatizada na camada base. E nós temos para completar os três poderes, mineradores, executivo, eu faço parte da auditoria e do judiciário dessa dinâmica. Então, uma consequência disso, eu tenho poder no Bitcoin mesmo sem ter dinheiro, que sistema político te permite isso. Então, se tu tem 980 mil Bitcoins, mas tu não roda o Node, desculpa, eu tenho mais influência que tu. Porque eu faço o meu dever de validar a rede, descentralizar a rede. Então, o Bitcoin remunera muito trabalho. Ele importa para o ciberespaço princípios que são válidos e dignos aqui fora. Trabalho dignifica em prol da rede e isso te faz ter influência e dinheiro. Não dinheiro per si. Dinheiro é só um fim, não é um meio para nada no Bitcoin. E os developers que são os nossos senadores. Então, você fecha a cadeia de executivo judiciário e legislativo que são os developers. Os developers são os desenvolvedores de código, que trabalham no protocolo. Exato, os desenvolvedores do protocolo. Legal, eu não tinha ouvido essa. É bem legal essa explicação, porque, claro, passa por um judiciário que aprova o que o legislativo está fazendo. E o que o legislativo faz também. Os developers precisam da aprovação dos nodes. Sim. Isso é uma dissociação que é muito importante ser feita. Mineradores não produzem Bitcoins, eles produzem blocos, que só serão remunerados com Bitcoin se e somente se a legião de node runners, como eu e outros milhares, centenas de milhares do mundo afora, são 15 mil cidades, 230 mil nodes Bitcoin rodando. Mas é difícil saber, porque vários deles estão com VPN. Exato. É difícil saber aonde estão mesmo. Essa é a melhor estimativa que a gente tem e é muito importante que as pessoas entendam que, apesar de ser bem caro produzir um bloco, é absolutamente barato, praticamente gratuito de validá-lo. É essa dicotomia que te permite de dentro da sua casa participar de uma nova dinâmica e exercer influência de novo, mesmo sem ter dinheiro. Então, qual que é a diferença do Bitcoin para outras criptos? De forma curta, tudo que não é Bitcoin é fiduciário de alguma forma, é em algum grau concentrado e requer confiança no time de desenvolvimento, requer confiança nas empresas ou nos indivíduos influentes por trás. Então, para ser bem específico e não elaborar muito nessa árvore, vamos falar da segunda maior opção, a Ethereum, que recentemente passou pelo Merge. O Merge passa a produção de blocos para os ricos e não para os trabalhadores, digamos assim. Então, os ricos voltam a definir, ao escrever os blocos, quem tem as moedas e quem tem as moedas define quem são os ricos. É numa lógica circular onde dinheiro volta a ser poder. Isso da concentração na produção de blocos poderia ser amenizado se a Ethereum ou qualquer outra rede tivesse uma dinâmica de judiciário forte e fosse barato rodar um node. Porque mesmo que as pools de mineração do Bitcoin sejam concentradas, ainda assim, em 2017, vimos que de nada são capazes se não conversarem conosco. Porque somos nós que vamos validar ou não os blocos produzidos. Acontece que desde sempre, 90% dos acessos a blockchain da Ethereum são por uma empresa chamada Infura, que é da Consensis, que é de membros fundadores da Ethereum, da fundação Ethereum. Rodar um node Ethereum é tão caro que, na prática, ninguém o faz e não só as pessoas físicas não o fazem, as empresas não o fazem e delegam para outras empresas fazerem, a maior delas a Infura, porque é caro, complexo, custoso para manter, caro para montar. Então, se você usa a MetaMask, a MetaMask não tem o node, ela usa o da Infura. Se você usa a Uniswap, a Uniswap não tem o próprio node, ela usa o da Infura. E onde é que a Infura tem a maior parte da sua estrutura? Na Amazon. Que tipo de revolução que pretende dar soberania para o indivíduo, nos tornar donos de tudo, nos tornar soberanos na forma de podermos transacionar sem censura, ter um patrimônio que não pode ser confiscado, uma moeda que não pode ser diluída, se o ambiente onde a gente está já está tomado pelas corporações? A Ethereum provou, em 2017, já valendo centenas de milhões de dólares, talvez alguns bilhões, de que, ainda assim, com um conluio de indivíduos influentes e corporações, reescrever a Ledger. E aí eu pergunto a vocês de que adianta uma blockchain que nasceu, como a gente falava no início, para escrever uma versão incorruptível da história, se ela pode ser reescrita e manipulada por um grupo que assim decide por que aconteceu alguma coisa errada, sem sequer recorrer ao consenso social nessa camada superior, porque o consenso é de 11 empresas e 6 indivíduos. A Ethereum teve 60% das moedas até hoje em circulação lançadas no pre-mine. Ela já nasceu com 60% das moedas no pre-mine. E agora, essas pessoas estão... O pre-mine é aquele... É onde você vai inaugurar uma blockchain e você já dá as moedas daquela blockchain para um grupo. ou de investidores ou de pessoas. O Bitcoin, ele teve o que a gente chama de um nascimento imaculado, não houve pre-mine. As moedas que o Satoshi Nakamoto minerou nunca foram mexidas, inclusive, ele poderia ter minerado muito mais, mas desligou seus equipamentos de mineração na medida em que o Bitcoin tomou corpo. Ele sumiu do mapa e deixou que o livre-mercado alocasse as moedas da forma como o livre-mercado faz melhor. Quem acha melhor entende primeiro, quem acha primeiro entende primeiro, resolve tomar risco primeiro, compra mais e pode se beneficiar disso ou não. E de qualquer forma, mais uma vez, dinheiro no Bitcoin não te dá influência. Trabalho na forma de mineração ou validação, dá. Na Ethereum, agora, essas 60% de moedas te tornam produtores de blocos que não podem ser destituídos. Veja a tragédia que é isso. No Bitcoin, como o mecanismo de validação é externo e energia, você pode colocar quanto de energia você quiser. Infinitas quantidades de energia podem ser colocadas para destituir alguém que tente sequestrar o Bitcoin. E no POS, não. se alguém assume o controle de uma rede cujo mecanismo é o POS, acabou. POS, pessoal. O POS é aquele mecanismo onde quem tem mais moedas manda mais. Exato. Eu digo que o mundo é um grande proof of stake. A gente conhece essa dinâmica daqui de fora, do mandar mais quem tem mais moedas. A dissociação de dinheiro e poder é um mérito do proof of work do Bitcoin, que é a invenção que ele trouxe ao mundo. E quando você falha em entender o proof of work, você falha em entender o próprio Bitcoin e o que ele tenta resolver. Excelente. Cara, sobre a Ethereum, tu fez uma acusação muito grave para a Ethereum, que ela não entrega um mundo sem censura que o Bitcoin entrega, não entrega um mundo descentralizado que o Bitcoin entrega, que para nós, defensores da gente, liberdade. Isso é muito importante, por isso que o Bitcoin é tão importante. Ele aparentemente é o único que está entregando isso. Então, ele entrega por todas essas ferramentas que ele tem, do proof of work, esse monte de coisas, ele entrega um ambiente sem censura e imutável. Mas, a Ethereum se propunha isso? Pelo jeito, a Ethereum não se propõe a isso. A proposta da Ethereum é outra, não é defender pessoas de censura, é rivalizar com a Visa, rivalizar com a Master. Aparentemente, para mim, o jogo da Ethereum é esse, não é? Vai falhar miseravelmente. Veja, para você competir com Visa e Mastercard, você precisa ter uma escala, uma capacidade de transacionar milhões de vezes por segunda, um custo que seja mais baixo e globalmente, e para que seja diferenciado, você precisa se diferenciar da Visa e da Mastercard. Para ser censurável, Visa e Mastercard já servem. Para ser caro, Visa e Mastercard já servem. Então, pensa, o Paulo, que, o Júlio, perdão, que é uma dinâmica que é o seguinte, só faz sentido você dar escala a algo em que as pessoas queiram trocar. Dinheiro, ele emerge em fases consecutivas. Ele começa como colecionável, torna-se reserva de valor pelas suas características intrínsecas. De reserva de valor, quando bem sucedida, ele se torna meio de troca, porque as pessoas passam a querer trocar aquilo que aprecia com o tempo. Então, só faz sentido você querer se tornar uma Visa, primeiro, se você puder se diferenciar da Visa, sendo incensurável, inconfiscável, mais rápido, mais barato, mais escalável. O único que entrega tudo isso é o Bitcoin. E a Lightning, né? Porque os dois últimos aí, o Bitcoin não entrega. A primeira camada do Bitcoin não entrega. Não entrega. E nem, na verdade, nunca quis entregar, porque, na verdade, a camada base do Bitcoin é para você criar uma versão incontestável do histórico de quem tem o quê, né? Basicamente, o seguinte, Júlio, eu vou falar para ti, olha, a camada base do Bitcoin reestabelece direitos de propriedade para bilhões. A segunda camada do Bitcoin, ela reestabelece a livre liberdade de expressão e de transacionar, aquilo que agora é seu. Percebe a dinâmica? Os direitos da humanidade sendo reconstruídos em camadas, Júlio, internet e dinheiro sempre foram construídos em camadas. Se você souber construir em camadas e fazer os trade-offs corretos, você vai conseguir tudo o que você quer sem comprometimentos intragáveis. Então, por exemplo, retomando o raciocínio para a gente não se perder, você precisa primeiro se tornar uma reserva de valor bem-sucedida para que emerja do livre mercado a demanda por aquilo como meio de troca. Percebe? Não adianta você colocar escala na camada base, porque ao fazê-lo, você vai destruir características que iriam te tornar uma boa reserva de valor. Porque, como a tríade da blockchain é impossível de ser quebrada, ou seja, tem aquela tríade da escala, segurança e descentralização. se você quer ter escala, você vai abrir mão de segurança ou descentralização. E se você abrir mão de segurança ou descentralização na camada base, como é que você vai ser reserva de valor? Reserva de valor é para ser segura e descentralizada, porque é uma propriedade sua que ninguém pode te tomar, te confiscar e te diluir. Só que, ao fazer isso, você não pode ser escalável. O que você vai fazer? Você vai construir em camadas. Nessa camada, tendo sido vencida, a condição de reserva de valor. Todo mundo agora usa aquele ativo como reserva de valor, porque, de fato, ninguém manipula e ninguém tem controle. Agora, sim, tem demanda para transacioná-lo. As lojas querem aceitá-lo. Quem não quer? Então, o Bitcoin, ele soube fazer bons trade-offs e construir em camadas, está vencendo a batalha, lutando a batalha pela reserva de valor e já construindo o caminho para que seja um bom meio de troca. Mesmo a preços de hoje, você aumentou o seu capital em 65% ou 70% nos últimos dois anos, nos últimos cinco anos você multiplicou por dez, nos últimos dez anos você multiplicou por mil. E muita coisa, e os resultados dos últimos dois, cinco e dez anos podem ser tão bons quanto nos próximos dois, cinco e dez anos. e é dessa vitória como reserva de valor garantida pelas características da nossa camada base de imutabilidade e segurança que permitem até que estados na ação depositem dinheiro nele. Como é que um estado na ação vai depositar dinheiro em Ethereum sendo que um russo foi o que fundou a instituição que ele controla e outras onze empresas detêm 67% das moedas que agora decidem qual que é a versão da história. das características da camada base do Bitcoin ele vai prevalecer como reserva de valor e do sucesso dele como reserva de valor a gente vai construir os mecanismos para que ele se torne um bom meio de troca. Então a narrativa da Ethereum já mudou e vem mudando constantemente porque as narrativas que eles vêm se propondo se tornam falhas com o tempo. Quem vai tomar o mercado da Visa e da Mastercard é a Lightning porque as pessoas vão querer receber Bitcoin ao final do dia e eu não sei sinceramente qual que é a versão da história da Ethereum que justifique algo que é censurável confiscável alterável porque é em fura já bloqueia hoje IPs inteiros de Venezuela e Irã. O que que você faz quando as pessoas inclusive de países emergentes não podem rodar o seu node e acessar a blockchain diretamente? você cede a um comando do departamento de estado americano e bloqueia os IPs dela pronto vai substituir Visa e Mastercard como se nem um acesso a blockchain um país emergente pode ter e a blockchain sim eu acho que a tua defesa está muito boa mas a Ethereum se propôs em algum momento ser incensurável? eu acho que não eles querem ser essa camada eles querem inclusive não só Visa e Mastercard eles querem competir com a Amazon eles querem fazer um grande bloco de desenvolvimento em cima e aí eu te pergunto o que que eles oferecem de diferente da Amazon se eles podem igualmente te cortar acesso a plataforma deles saberem tudo do que você faz e alterarem a versão da história tipo quando você reconstrói uma coisa que já vem com as mazelas um do mundo da moeda fiduciária que é caro para transacionar a Ethereum é cara para burro você pode ser bloqueado dos servidores da Infura e você pode e a e a e a Ledger pode ser reescrita por um conjunto de corporações aí você vai para a web muda a narrativa não vamos construir uma nova Amazon beleza mas da mesma forma você só vai acessar esse serviço se a gente quiser porque é a gente que roda o serviço eu acho que na verdade a revolução que a gente deve olhar sobre a ótica é nós vamos passar a ser donos de tudo ou não vamos nós vamos passar a ser donos do nosso dinheiro e dos nossos dados ou vamos permitir que as corporações continuem no controle porque a Web 5 vai nascer de tecnologias peer-to-peer que não tem intermediários nem Amazon nem Fundação Ethereum nem Consessis nem ninguém a gente quer construir um mundo peer-to-peer e nesse mundo não tem espaço para intermediários e qualquer coisa que a Ethereum construa tem por natureza intermediários que vão ser tão ruins como são os intermediários de hoje só tem uma forma de construir um mundo sem intermediários onde a gente assume a posse de tudo e assim felizmente ou não é o Bitcoin tá mas o que vai ser do futuro vai depender dos incentivos econômicos dos incentivos perfeito exato e o incentivo econômico da Ethereum até ver eu não sei de que parte da Ethereum que sai isso mas eu vejo de vez em quando eles se referindo ultra sound money é dinheiro ultra escasso ultra forte que é uma bobagem porque a principal questão que faz o Bitcoin ser realmente descentralizado e ser uma reserva de valor para o futuro que tu sabe que não vai ser diluído é o fato dele ser imutável é o fato de ter uma ninguém pode mexer na política monetária que é diferente hoje do que era na semana passada na Ethereum e que daqui a um tempo vai ser diferente também vai confiar em política monetária como se ela está sempre mudando exatamente agora saindo um pouco do Ethereum e pensando assim sobre porque a gente está falando aqui de Bitcoin como futuro mas quem comprou ali em 2020 dependendo de onde comprou ou 2021 está lá embaixo está olhando esses caras estão malucos estão falando que Bitcoin vai dominar o mundo sendo que eu estou perdendo aqui x% do meu patrimônio em valorização bom eu acho que é interessante então a gente explorar os incentivos econômicos que vão levar o Bitcoin a se valorizar na nossa visão e o principal deles que é a pauta da conversa talvez não o principal mas uma das coisas mais importantes do Bitcoin é a segunda camada que é a Lightning Network e quando tu estava falando de peer-to-peer é pessoa a pessoa não existe justamente devido ao mecanismo de consenso do Bitcoin a gente poder transacionar entre pessoas sem ter uma terceira parte sem ter o judiciário estatal para dizer quando o contrato não foi cumprido faz isso faz aquilo não precisa de um julgador externo para um caso de conflito porque o conflito é remediado anteriormente na própria transação então e depois que eu descobri a Lightning e a gente vai estudar agora vai falar a respeito eu não tenho mais nenhuma função ao meu ver outras outras criptomoedas né tipo talvez tenha para outros projetos outras utilidades mas para moeda a Lightning Network é instantânea e resolve os problemas de transação então conta para nós Diego o que é a Lightning Network como é que ela desde quando ela está funcionando e onde é que estamos hoje com ela concordo com você os incentivos eles coordenam a humanidade então esses incentivos que são traduzidos em sinais de preço que é uma linguagem universal eles devem ser puros e não podem ser passíveis de manipulação por um grupo ou por outro que de repente identifica que os sinais deveriam ser assim e não assado então o Bitcoin ele introduz na sociedade uma linguagem é pura é para uma coordenação justa da sociedade que tira a arbitrariedade e permite que as pessoas conversem nessa linguagem de sinais sinais de preço sem ruído e dessa coordenação reorganizada da sociedade a gente vai construir um mundo muito mais próspero a gente acredita nisso e quais são os incentivos no Bitcoin começa na camada da base com o Block com o Block Reward a tradução é o prêmio pela produção do bloco ou seja basicamente o seguinte lá no começo põe o seu computador para trabalhar para o Bitcoin e aí você vai produzir alguns blocos se eles forem honestos você vai ganhar Bitcoin então sinais de preço ganhe Bitcoins para descentralizar a rede para trabalhar pela rede e tornar ela mais segura mais difícil de ser capturada e ao tornar a rede mais segura e mais difícil de ser capturada você a torna uma forma melhor de dinheiro uma forma melhor de reserva de valor então as pessoas às vezes não estavam nem aí para as propriedades do Bitcoin de ser inconfiscável incensurável e tudo mais elas queriam ganhar os Bitcoins e os incentivos fizeram as pessoas trabalharem pelo Bitcoin então o Alan Reicher dos Bitcoin tem uma versão incrível disso que é o seguinte o Bitcoin é uma grande inteligência artificial que põe a gente para trabalhar para ele como que ele faz isso sinais de preço então na camada base o Bitcoin ele vai remunerando os mineradores falando assim gastem energia para proteger a rede e tornar inviável a captura por algum estado na ação protejam a rede contra o ataque de qualquer instituição aqui nesse planeta e pronto vocês vão ganhar Bitcoins por isso só que aquilo que a gente falou uma dinâmica de rede precisa de separação de poder para que nenhum grupo capture produção ou validação dos blocos ninguém pode ter 90% da validação dos blocos ninguém pode ter 90% da mineração e da produção de blocos como é que o Bitcoin faz isso? recorrendo a energia energia está equanimamente distribuída no mundo então se você somar energia solar eólica geotermal nuclear hidráulica fossil fuels você tem uma distribuição que pode ser verificavelmente global e distribuída princípio número 1 só existe descentralização no mundo real o mundo virtual é uma abstração se você quiser ter um mundo virtual com alguma coisa de descentralização tem que ter um vínculo com o mundo real não existe descentralização no mundo virtual se você não puder comprovar e verificar com esse vínculo que o Bitcoin tem através do POW beleza POW é o prova de trabalho é o mecanismo de mineração é o prova de trabalho prove-me que você trabalhou pela rede defendendo a que eu te remunerarei em Bitcoin e você só vai se manter vivo se você for eficiente e tiver fonte de energia barata então essa prova de trabalho do Bitcoin é um subsídio para produtor eficiente de energia barata energia barata é a energia que pela curva de oferta e demanda pouca demanda ou seria jogada fora ou sequer seria extraída então o Bitcoin ele torna a sociedade mais abundante em produção de energia porque onde tiver energia barata ele vai atuar só um parênteses isso tem que ser comentado para as pessoas que tem que me dar a energia o Bitcoin gasta energia primeira coisa sociedades humanas consomem mais energia conforme vão evoluindo a gente não quer diminuir a quantidade de energia a gente quer consumir mais chegar num nível de civilização interestelar precisa de mais energia então o Bitcoin incentiva a produção de energia é o contrário do que a mídia fala tá ligado para variar mas enfim tá uma coisa que eu digo ele não só consome ele paga então ele é um ele é um cliente de energia que outrora seria jogada fora ou sequer seria explorada ele aumenta o retorno de projetos de energia mais projetos de energia nascerão ele torna viável projetos que antes não teriam viabilidade porque são lá na Conchichina agora é só você botar um container que pela internet manda o valor extraído ele aumenta o projeto de energia então ele estabiliza o grid que é intermitente de renováveis resolve um problema dos renováveis mais renováveis teremos então ele é um cara ele é um cliente que chega para o produtor de energia e fala assim ó deixa comigo que fora não vai o que sobrar tu me manda o que os outros pagarem mais tu manda para os outros tu me desliga não dá para desligar uma usina de alumínio como tu pode desligar os mineradores a Islândia resolveu o problema de excesso de energia com a indústria de alumínios mas a indústria do bitcoin ela é muito mais flexível e geodistribuída do que a produção de alumínio então mas para a gente não se delongar nisso o que a lightning tem a ver e os incentivos porque que os incentivos continuam a marchar o bitcoin no caminho da hiperbitcoinização da mesma forma que você ganhava dinheiro para minerar bitcoins agora você ganha dinheiro para rodar um node bitcoin e lightning de dentro da sua casa num computador de 700 reais no seu notebook velho e aí você pode cara não está nem aí para a narrativa do bitcoin você pode não estar nem aí para a narrativa de outra escrita que você quer é ganhar o cacau sim pode estar completamente desplugado da lógica da filosofia que a gente tem por trás do bitcoin o cara só quer ganhar dinheiro o cara é um cidadão médio aqui tocando a sua vida cara mas tem muito isso é 85% da população 90% e aí sem perceber o bitcoin botou ele para trabalhar e agora a rede é mais distribuída com mais liquidez tem mais caminhos para o dinheiro mais forte que a humanidade já viu circular de forma privada barata e rápida vamos lá então a gente está construindo está nascendo uma forma superior de dinheiro que pelas características da camada base se torna uma boa reserva de valor vamos torná-lo meio de troca também como vamos fazer isso de uma forma peer to peer que acrescente características que não temos na camada base como por exemplo rapidez mais privacidade e custo baixo cara vamos pegar esse dinheiro e construir canais entre nós peer to peer eu abro um canal com o Paulo que o Paulo abre um canal com o Júlio o que é abrir um canal pessoal sou eu pegar os meus bitcoins e botar nesse canal com o Paulo o Paulo pegar os bitcoins dele e botar num canal com o Júlio então são bitcoins nossos colocados em canais e pensem nesses canais como uma espécie de ampulhetas quando eu coloco os meus bitcoins ali é como se a areia estivesse toda do meu lado na hora que eu vou transacionando com o Paulo os bitcoins vão indo pro lado dele porque agora são dele tudo na camada superior sem mexer na camada de baixo sem mexer na camada de baixo pessoal só um parêntese aqui pessoal desculpa só um parêntese quem está nos ouvindo nas plataformas de podcast está perdendo uma aula com as mãos aqui o Diego dá uma aula com a mão aqui então já foi várias tem aspas que ele está botando de vez em quando em algumas palavras então vou no youtube que está mais rico o conteúdo com certeza com certeza e assim e é difícil visualizar mesmo mas eu vou tentar fazer o meu melhor a camada base no bitcoin ela vai servir como um juiz incorruptível da segunda camada que é a lightning e a gente vai recorrer a ela se acontecer algum problema na camada superior o que que é esse canal que eu abro com o paulo são bitcoins que eu ponho nesse canal com ele o que que é esse canal que eu tenho com o paulo julio e paulo é um endereço multisig normal on chain um endereço bitcoin ou seja a abertura de canal é uma transação on chain pela blockchain do bitcoin normal e aí nessa abertura eu uso a blockchain e esse endereço ele é multisig é dois de dois requer a minha assinatura e a do paulo pra esse dinheiro ser movido mas peraí então se um canal é uma multisig dois de dois entre eu e o paulo como é que eu seria maluco de colocar um dinheiro meu ali sendo que agora eu dependo do paulo pra movimentar e se o paulo morrer e se o paulo quiser me chantagear aí é que tá tanto esse endereço da onde eu transferi quanto esse endereço multisig que eu agora chamo de canal quanto o endereço do paulo que tem um endereço como eu o single sig dele esses três endereços são regidos por um conjunto de regras um protocolo que a gente chama de lightning network que nasceu como paper tal como bitcoin e esse conjunto de regras garante que na hora em que eu deposito esse meu bitcoin lá nesse canal nessa wallet multisig com ele a essa altura eu já tenho eu já tinha antes da transferência uma assinatura do paulo devolvendo aqueles bitcoins dessa multisig pra mim aliás eu só transferi o dinheiro porque antes disso ele me deu essa garantia de forma que na hora em que eu transfiro a grana se ele sumir nesse momento eu já tenho uma assinatura assinada por ele que me devolve os fundos eu vou na blockchain e falo tá aqui ó eu e o paulo assinamos a devolução dos fundos pra minha conta original pronto ele pode fazer o que ele quiser ele já assinou e se ele não assinasse eu também não abri o canal pessoal uma pausa no nosso episódio para um questionamento bitcoin é ouro digital é moeda é um ativo vai continuar se valorizando no longo prazo o paulo fux tem essas respostas para responder essas perguntas e muitas outras é que a gente montou o concierge bitcoin o objetivo desse projeto é apresentar os ciclos de mercado do ativo é explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo auxiliar em como comprar transferir e armazenar de forma individual e segura explicar como é que funciona a legislação brasileira em relação ao sistema e se você está pensando em comprar uns bitcoins para o longo prazo fazer uma poupança talvez para o seu filho para o seu neto ou para você daqui a muito tempo para isso que existe hardware wallet que a gente trabalha e a gente ensina como armazenar como comprar que é a melhor carteira do mercado que é a cold card então para tudo isso e mais um pouco acesse tapadamãoinvisível.com.br barra btc e saiba mais voltamos para o episódio pessoal que negócio genial pessoal assim ó quem está nos ouvindo aqui não é do bitcoin e é do mercado financeiro eu faço uma analogia na minha cabeça me corri se eu tiver errado tá Diego mas eu faço uma analogia na minha cabeça muito parecido isso ocorre muito parecido com a câmara de compensação da CETIP ou da ou o SPB que tem no Brasil que é o sistema brasileiro de pagamentos SPB sistema de pagamentos brasileiro que faz com que os bancos eles vão transacionando e mandando TED um para o outro durante o dia e no final do dia eles veem o saldo e eles se compensam numa transação grande no fim para liquidar aquilo que ocorreu porque no momento que a gente está fazendo transações durante o dia no banco eu imagino que o PIX deve funcionar assim também hoje eu não sei porque eu não participei mas o SPB é assim os bancos vão mandando TED um para o outro durante o dia no fim do dia se vê quem é que está descoberto e quem está coberto e se faz as transações e cobre um ao outro é mais ou menos isso a Lightning só que não diário sim e tu descreveu perfeitamente um futuro que é mais ou menos assim transferências de menor valor no dia a dia onde você paga suas contas compra as coisas na rua faz seu shopping paga multa tudo aquilo que você faz no cartão de crédito por assim dizer vai ser feito de uma forma muito mais inteligente se pela Lightning porque é tão rápido quanto mas mais barato mais privado incensurável aquela coisa toda o nosso diferencial sobre a Visa e Mastercard é claro a blockchain base a camada 1 do Bitcoin ela tende a consolidar em transações maiores então um banco vai fazer um settlement com outro banco ou com vai fazer um encontro esses encontros no final do dia com um banco central vão provavelmente usar a camada base do Bitcoin então a camada base do Bitcoin ela pode movimentar um bilhão ou quiçá 100 bilhões de dólares em 10 ou 30 minutos de uma forma irretroagível de uma forma incensurável de uma forma que você tem a segurança de que ninguém pode alterar a Ledger no futuro porque não foi com a sua cara e por 2 dólares agora 2 dólares pode ser impraticável se você quiser comprar um café de 5 então a blockchain base do Bitcoin ela tem alguns benefícios para transações maiores se você está transferindo 100 bilhões de dólares você não tem nenhuma urgência de que isso aconteça nos próximos 8 segundos agora se você está na fila da Starbucks você quer que isso aconteça em menos de 8 segundos e não custe quase nada então acho que o paralelo que tu fez é perfeito de ambas as formas você pode rodar mantendo as próprias chaves e rodando o próprio node essa parte do rodando o próprio node é esquecida por 99% das criptos porque para você usar qualquer maravilha tecnológica de uma blockchain você precisa de um node se você não tem um você está usando o de alguém que pode cortar o seu acesso você não está sendo soberano nada você está jogando fora a revolução que nasceu para te tornar dono de tudo e soberano se você depende de alguém você não está sabendo usar fazer a revolução então eu tenho como missão por exemplo como parênteses tornar nodes bitcoin tão comuns quanto roteadores de internet porque são roteadores para uma nova dinâmica uma nova internet de pessoas peer to peer então a lightning ela funciona colocando os bitcoins nesses canais que são essas wallets multisig peer to peer e aí como é que funciona a partir daí bom para não complicar pensa que o seguinte beleza eu depositei os meus satoshis nesse canal com o Paulo e a partir daí ô Júlio satoshis é uma fração de bitcoin tá pessoal um pentelésimo é bem longe é bem longe é oito casos decimais depois de um bitcoin um bitcoin são 100 milhões de satoshis mas o que eu acho mais incrível é que a unidade de medida da lightning é um mili satoshis meu Deus então um satoshis dividido por mil isso endereça aquele food do mas será que o bitcoin é suficiente tem o bitcoin suficiente exato o safedin ele fala não existe algo como falta de dinheiro o dinheiro compensa o aumento da demanda valorizando agora ele tem que ser suficientemente divisível para que essa valorização não torne impraticável para a compra pequena então o número de cabeça talvez tenha que refazer a matemática nessa cotação atual mas na lightning pela linguagem por eu poder te mandar um mili satoshi o bitcoin pode multiplicar por cinco mil vezes que esse mili satoshi vai ser tipo um centavo ainda de real ou de dólar ou seja ele pode se valorizar o que quiser que ainda vai ser absolutamente viável de transacioná-lo no dia a dia mesmo para as pequenas coisas então não há como o dinheiro ele poderia ser qualquer quantidade o satoshi poderia ter definido que a quantidade máxima de bitcoin seria um ao invés de 21 milhões desde que você pudesse separar esse um bitcoin em 2.1 quadrilhões de pedacinhos porque é isso que a gente tem 2.1 quadrilhões de satoshis então não é a quantidade o pessoal se pega na quantidade cara dinheiro tem que ser escasso imutável insensurável inconfiscável e suficientemente divisível para que possa apreciar sem se tornar impraticável então pode falar deixa eu perguntar sobre tu falou várias vezes da multisiga tu está explicando mas deixar bem claro para quem não é do meio o que é a multisiga exatamente o que ela quer dizer é a tua conta corrente no banco é uma multisiga entre tu o banco e o governo se alguém não quiser assinar tu não movimenta o teu dinheiro perfeito exatamente uma conta multi assinaturas é uma conta que requer a concordância e a assinatura de mais de uma pessoa então no bitcoin você pode configurar para que os valores ali naquela conta para que sejam movimentados eu e o Paulo tenhamos que assinar então esse canal Lightning é um requer a minha assinatura e a do Paulo para assinar a mágica é que os nossos computadores rodando esse protocolo são inteligentes a tal ponto que o dinheiro só se movimenta se antecipadamente ele já é assinar uma transação que me devolve aqueles fundos que são meus mas qual que são as consequências dessa abertura de canal com o Paulo Júlio olha que incrível um eu começo a transacionar com ele de graça para para pensar de graça tenta competir com isso e fale miseravelmente porque a partir do momento que o meu custo transação Beleza abri o canal com ele isso em D0 em D1 eu posso transacionar mandar esse dinheiro que eu pus para ele sem custo é só uma atualização a gente está é como se tivéssemos aberto eu e o Paulo uma aba de um restaurante onde eu fui com assim ô Paulo estou te comprando um refri aí eu e ele atualizamos nesse nesse caderno beleza comprei um refri um refri do Paulo foi o dinheiro e ele me deu o refri e aí nesse momento em que eu depois de abrir o canal eu comprei um refri um refri dele e a gente atualizou a distribuição desses fundos naquele momento o que que está acontecendo digamos que esse canal tenha sido de 10 mil satoshis e aí eu comprei um refri de mil satoshis o que que significa esse comprei um refri de mil satoshis aqueles 10 mil satoshis que antes eram meus e que o Paulo tinha assinado uma transação me devolvendo agora vão ser redistribuídos e nós dois estamos de acordo vão vir nove para mim e um para ele então ele só me deu o refri depois que a gente recordou os saldos sim então a gente fica assinando transações que distribuem os fundos daquele canal é uma comanda de quando tu vai num restaurante tu vai botando ali a comanda tu só vai pagar para o cara tu só vai ter passar o cartão quando tu for embora quando tu for embora tu passa o cartão com o saldo final que acabou no negócio perfeito lembrando que um canal lightning não precisa ser fechado também então eu posso ficar com esse canal em aberto com o Paulo ad eternum fechar quando eu precisar do meu saldo on chain ou por exemplo ele se tornar irresponsivo ou coisa assim mas eu tenho algumas perguntas aí dentro da lightning a lightning ela me parece substituir o débito o equivalente ao débito e não o crédito que a gente tem hoje porque o crédito é fruto do sistema financeiro que a gente tem quer dizer talvez não todo mas boa parte do crédito que a gente tem hoje é fruto do sistema de crédito expansivo que é o sistema financeiro atual fiat então a minha dúvida tu acreditas Diego que sem o bitcoin até hoje não tem a função crédito e ela é uma função especialmente em países pobres ela é muito necessária para a população pobre conseguir comprar as coisas que eles não conseguem comprar no débito como é que tu enxerga essa dinâmica acontecendo no bitcoin sim tu tá certo a gente não tem o crédito o scroll ainda isso deve vir em camadas posteriores mas sabe do que que país pobre de fato precisa tanto quanto um mecanismo de endividamento dinheiro dinheiro forte que não pode ser diluído não pode ser censurado não pode ser confiscado pergunta para mulheres na Afeganistão se elas querem um cartão que elas não podem usar ou um dinheiro que ninguém as impede de mexer pergunta para jornalista russos se eles querem mais crédito que eles também não podem usar ou um dinheiro que pode financiá-los de qualquer lugar do mundo e tudo que é preciso é que eles decorem 12 palavras para que conjurem em qualquer lugar do mundo 19 dos 20 países que mais adotaram o bitcoin per capita são emergentes à exceção dos Estados Unidos o topo deles o Vietnã então na verdade o crédito é uma derivação de segunda ou terceira camada que só deve ser pensado da forma correta uma vez que você conserte o dinheiro que é a prioridade global consertar os incentivos tirar a manipulação de estados e corporações e indivíduos influentes dos sinais de preço para que a sociedade se reorganize da forma justa e mais importante do que isso dinheiro é uma forma de você preservar o seu tempo e a sua energia mexer e manipular o seu dinheiro é manipular o seu tempo e a sua energia dinheiro deve ser pristino para que não possa mexer no seu próprio ser que é o seu tempo e a sua energia e o Bitcoin reestabelece essa forma justa de você poder poupar o seu tempo e a sua energia qual que é o lastro do Bitcoin tempo e energia pouca gente esquece disso ele deve tempo 10 minutos por bloco o dinheiro forte não basta requerer só energia ou só mais dinheiro para ser feito ele requer que seja tempo porque tempo é o recurso mais escasso do universo é o que vai tornar qualquer coisa valiosa energia é a moeda do universo e você usa para comprar o recurso mais escasso do universo que é o tempo então a gente está consertando essa dinâmica para os países mais pobres que precisam urgentemente de uma reserva de valor e um sistema financeiro incensurável e que muito em breve terão a opção de crédito também muito bom e é importante as pessoas não percebem isso foi uma coisa que só estudando Bitcoin que eu realmente entendi que é bem isso que tu comentou Diego tempo a inflação consome o nosso tempo de vida especialmente as pessoas mais pobres que não tem aplicação financeira IPCA mais alguma coisa e mesmo assim mesmo essas aplicações tem muitas dúvidas de quanto elas realmente compensam a inflação no longo prazo mas digamos que compensasse as pessoas sem instrução elas não sabem onde aplicar o dinheiro elas deixam na conta corrente deixam na conta poupança e aquela diferença que a inflação está comendo ela está comendo o tempo de vida dessas pessoas para financiar o Estado é para financiar o Estado é um mecanismo de extração de recursos da sociedade produtiva em prol do Estado e sabe qual que é a tragédia os mais inteligentes orientam a emprestar para o Estado como uma forma de solucionar o problema põe no tesouro selic e acabou você torna a poupança das pessoas uma linha de crédito para governos e quando eu me dei conta de que a minha poupança tinha se tornado uma linha de crédito para o governo e aí eu conheci o Bitcoin uma forma superior de dinheiro que é baseado em propriedade e não em crédito eu falei assim cara o mundo está de cabeça para baixo e ninguém está falando disso eu não tenho condição de emprestar para o governo literalmente o mundo financeiro é de cabeça para baixo ele é invertido em vez de ser um patrimônio ele é um crédito ele é uma dívida exatamente a minha poupança tem um risco de contraparte e uma coisa que poucas pessoas se dão conta é que o Bitcoin é uma propriedade sem risco de contraparte não há porque excluindo a cotação fiduciária que é de certa forma temporária uma vez que 100% das moedas fiduciárias do mundo colapsaram até hoje essa é a taxa de sucesso das moedas fiduciárias desde o carário rodando é zero tem as atuais que ainda não morreram elas ainda não morreram mas estão no caminho estão no caminho a taxa de sucesso que a natureza atrela para as moedas fiduciárias é zero e e num mundo onde o padrão é Bitcoin você pode argumentar que é um mundo onde eu já vivo né assim por basicamente pela maior parte do meu patrimônio estar no ativo e eu transacionar em boa parte através dele não há ninguém no mundo não há mandado judicial não há corporação super secreta de três letras americanas que pode me censurar me impedir de transacionar os meus Bitcoins ou confiscá-los e o que é interessante mais uma vez é que só o Bitcoin oferece essa garantia todas as outras introduzem algum tipo de fidúcia algum tipo de risco de contraparte é e a gente estava na na Lightning se eu não me engano né para não me perder exato eu estava na Lightning e tu estava explicando então acho que a Lightning eu não sei Júlio a base dela também estamos todos de acordo que foi bem explicada né eu tenho uma pergunta ainda da Lightning que é assim o dia a dia de quem tem Lightning né digamos assim que eu tivesse Bitcoin né porque eu perdi meus Bitcoins agora pretérito imperfeito literalmente imperfeito porque eu perdi meus Bitcoins num show do Amado Batista num show do Amado Batista deu briga e voou garrafa para tudo que é lado e daí caiu do meu bolso a chave foi uma bagunça pensa Brahma voando é uma coisa que não é um cenário horrível de pensar daí assim digamos que eu tivesse Bitcoin né e eu tivesse um Node rodando e eu instalasse tudo num pretérito imperfeito aqui instalasse uma Lightning e começasse a rodar uma Lightning eu tenho que conhecer esse outro Node eu tenho que saber quem é o cara que nem os exemplos que tu deixa digamos que o Júlio vai conectar com o Paulo um canal eu tenho que conhecer ou eu acho um arroba qualquer lá no Twitter que diz que tem Lightning e eu me conecto com o cara e o negócio é seguro não eu tenho que lá eu tenho que apertar a mão do cara eu tenho que saber quem é o cidadão ali que eu estou dividindo não é um arroba qualquer não requer tu confiar não requer que a outra pessoa seja honesta a confiança é no protocolo e não no cara é isso? exatamente exatamente a Lightning introduz algumas verticais de ataques que precisam ser ditas mas vamos começar do começo eu posso abrir com qualquer outro Node Lightning na rede não é feito do jeito certo eu já explico isso não requer que eu confie nessa outra pessoa mesmo que ela esteja mal intencionada mais uma vez se eu estiver fazendo o certo ela não conseguirá obter os bitcoins que deveriam ser meus e pior se ela tentar sacanear eu que posso ter os bitcoins dela porque o mecanismo tem uma penalidade para fraudadores então se desse endereço peer-to-peer que a gente chama de canal você tentar se apropriar de fundos que são meus e eu te pegar os seus fundos serão meus e na verdade muita gente no começo da Lightning foi punido sem querer porque é um mecanismo muito a Lightning nasceu por linha de código super crua e aconteciam problemas um banco de dados de um Node era corrompido o cara tentava voltar online e nisso ele sem querer dava o broadcast de transações antigas que redistribuíam aqueles saldos de forma errada e aí os peers que ele tinha falavam pô o cara tá indo na blockchain falar que aquele saldo é dele quando na verdade não é aí o peer que honesto dava um outro broadcast na rede que meio que aplica um veneno na transação fraudulenta e transfere todo o saldo pro peer honesto e aí os caras saiam falando pô a Lightning é insegura pra caramba perdi meus fundos na verdade você não perdeu o protocolo agiu como deveria ter agido te punindo por ter te achado um fraudador você deu um broadcast na blockchain uma transação falsa você fez isso sem querer beleza o protocolo pode ter no começo lá em 2018 uma user experience que não era antiburro era só pra developer super super sofisticado mas o protocolo evoluiu de tal forma hoje tanto em termos de interface de usuário quanto em termos de regramento que hoje tem anos que eu não ouço falar disso e na verdade é muito é quase é hoje não tem como uma pessoa comum fazer um broadcast desse assim se ela não fizer muito esforço pra fazer essa cagada porque há vários mecanismos por fora é com um mecanismo que a gente chama perdoe minha expressão antiburro a forma como você faz o backup dos canais hoje emergiu uma forma de backup mais seguro o backup que as pessoas usavam antigamente não é igual o backup de hoje o backup de hoje caso o seu node vá pro espaço você compartilha ele pra rede ele não tem a pretensão ele não é uma transação ele é só uma sinalização pra outros nodes falando assim ó meu node deu ruim aqui fecha o canal pra mim os caras vão fechar então assim você não usando o backup recente você não não tem mais a chance de ser considerado o fraudador mas quais são as verticais de ataque e é importante falar sobre isso pessoal o bitcoin reestabelece a verdade e não existe assim nada sem trade-off não existe soluções existem trade-offs e maturidade é você saber escolher os seus trade-offs né é trade-off custo de oportunidade custo de oportunidade então assim saiba escolher os seus custos de oportunidade o custo de oportunidade na camada base é não não ser escalável né ao ser descentralizado desse seguro você não é escalável qual que é o custo de ser escalável pois bem quando eu abro esse canal com o Paulo a gente tem uma multisig 2 de 2 então nós dois ficamos um meio que olhando pro outro é e acordando qual que é a distribuição correta desses fundos é se por aventura eu ficar offline eu deixo de enxergar a blockchain eu não tô mais olhando pra blockchain eu tô dormindo morri meu noite tá fora o Paulo pode aproveitar e falar assim caramba olha lá o Diego tá morreu tá offline eu vou eu vou pegar uma transação que já foi assinada pelo Diego passada não vale mais passada mas que o Diego nessa transação aquela altura me devolvia 9 mil dos 10 mil bitcoins sendo que hoje só 6 mil eram pra ser meus então eu vou ganhar aí porque o Diego assinou essa transação no passado eu e ele sabemos que ela não é mais válida mas a rede não consegue saber né e aí o Paulo vai lá na blockchain pau coloca essa dá o commitment nessa dá o broadcast nessa transação assinada por mim que agora ele assinou pra blockchain tá valendo o que o protocolo estabeleceu um delay quando você faz isso você vai me passar os meus fundos imediatamente os seus você vai ter um delay você vai demorar alguns dias pra receber o seu por quê? nesses dias eu posso acordar voltei e aí eu vou ver lá na blockchain a transação tua fraudulenta o que eu vou fazer? eu vou propagar a última que eu tenho verdadeira e vou sequestrar os teus fundos então eu tenho um prazo pra voltar online e mostrar a verdade pra blockchain dois eu vou estabelecer uma torre de controle um node a quem eu entrego as informações e falo assim olha na eventualidade de eu sumir tá aqui a versão correta dos fatos se alguém tentar me sacanear você faz as vezes por mim de mandar essa transação correta lá ela fala faço beleza e aí você morreu você tentou me sacanear a Watchtower agiu eu ganhei os teus fundos então as formas que você tem de fazer isso são um prevenir-se estar sempre online ter uma UPS né redundância de internet pra que se uma internet cair aí o seu computador já conecta em outra que seja no seu celular um UPS que te dá um tempo no caso de algum pico de energia pra você fazer alguma coisa e a Watchtower obviamente esse é um mecanismo temporário a Lightning desde que ela nasceu em 2018 ela já tem uma construção pra que esse tipo de fraude se torne impraticável impossível ela vai de um mecanismo onde hoje você não deve fraudar pra onde você não pode fraudar mas ela requer um BIP no Bitcoin então a gente já tem um BIP que se passado com algumas linhas de código torna a Lightning muito mais rápida mais leve e esse tipo de fraude se se torna impraticável então a Lightning ela já tem traçado no seu roadmap esse caminho para uma uma dinâmica mais mais segura é incrível são quatro anos de operação da Lightning e ela está em um franco desenvolvimento e agora já emergiu então essa possível curva de juros e tudo isso está comentando são coisas são hoje relativamente técnicas para fazer não é fácil pode contar um pouco da sua experiência então para quem não comprou não tem Bitcoin quem não tem Nodo que ainda não não entrou na toca do coelho profundamente é importante entender que esse é o futuro para onde está se direcionando a rede mas não é uma coisa que seja fácil vou comprar um Nodo agora vou ligar na minha internet vai sair funcionando vai dar tudo certo mas é assim que começa se começa com usuários mais pesados e depois ele vai entrando para o público consumidor tradicional então conta um pouquinho como é que foi a tua experiência e como é que tu enxerga essa curva de juros por favor sabe aquilo que falávamos que os incentivos eles coordenam e direcionam as pessoas e vencem no final diga-me os incentivos que te direi os resultados Charlie Munger o crítico número um do Bitcoin e ele os incentivos deles e está com o Fed exato é respondida por que que ele tem este posicionamento nessa mesma frase me mandaram os stories do Jamie Dimon no depoimento ao congresso lá essa semana falando que ele falando o seguinte não entendo blockchain I get it mais barato pô tem o JP Morgan token pô legal revolução agora currencies não isso que vocês chamam de moeda não é falam que bacana o jornal metendo pau na internet pô que loucura quem diria quem diria que o jornal ia falar a mão na internet é e é o seguinte tudo mais que não é Bitcoin ele consegue exercer influência ele participou do desenvolvimento da Ethereum no day one isso está narrado registrado pelo pela fundação Ethereum pela Consensis o JP Morgan foi ativo no development da Ethereum e na verdade se com dinheiro fácil você consegue imprimir influência eles já estão acostumados a essa dinâmica de dinheiro poder escrever o que é verdade o que não é escrevendo os blocos então tipo banqueiros é o que eu postei esses dias só um parênteses bem rápido antes da gente falar da curva de juros na Lightning é que o POS ele retroage em 109 anos para a fundação do Fed o que nasceu para dissociar dinheiro e poder torna vulnerável a captura do dinheiro fácil aquilo que nasceu para ser meritocrático e soberano então a gente volta para o mundo onde demanda mais quem tem mais moedas que chance tem quem não tem dinheiro no mercado do POS na dinâmica do POS o único sistema no mundo que vai dar influência para cada um mesmo que essas pessoas não tenham dinheiro é o Bitcoin por conta dos incentivos de você poder rodar o seu Node e ser barato então e aí como é que você ganha juros na Lightning beleza abri o meu canal com o Paulo entendi os trade-offs e os cuidados que eu devo tomar entendi os benefícios agora eu posso transacionar com ele esses Bitcoins que estão no meu canal de forma praticamente gratuita na verdade é gratuita só que o seguinte quando eu seco o canal quando eu seco o canal imagina eu abri um canal de 10 mil Satoshis com ele ou 20 mil Satoshis com ele que é o tamanho mínimo de canal eu posso mandar 20 mil Satoshis para ele a um custo zero só que aí depois o meu canal seca do meu lado e eu não posso mandar mais nada ele que passa a poder mandar esses 20 mil Satoshis para mim de forma gratuita se eu quiser reestabelecer a minha capacidade de enviar para ele através do nosso canal eu precisarei reabastecê-lo com fundos de outros canais vou ter que tirar de um outro canal fazer um pagamento circular para mim mesmo pela rede e aí isso vai ter um custo e o custo também aparece na forma do roteamento e é desse custo que emerge a curva de juros então vamos aos poucos abrir um canal com o Paulo e aí beleza estou ali transacionando com o Paulo mandando as coisas para ele através do canal que eu tenho com ele está bacana só que de repente eu quero comprar na loja do Julio e aí eu não tenho um canal com o Julio o Paulo tem e aí o Paulo tem liquidez no canal dele com o Julio tem liquidez no canal liquidez do Paulo no canal entre Paulo e Julio ou seja o Paulo pode mandar dinheiro para o Julio como eu posso mandar dinheiro para o Paulo beleza ou seja se essa dinâmica está estabelecida surge a possibilidade de eu conseguir comprar do Julio através do Paulo tão simples quanto eu falo Paulo eu estou vendo aqui na rede porque como Node Lightning eu consigo enxergar todas as aberturas e fechamentos lembram que a abertura e fechamento é uma transação on-chain que está na blockchain para todo mundo ver então eu consigo construir rotas eu vi que o Paulo abriu um canal com o Julio e aí o Julio ele me emitiu uma fatura para que eu pague onde ele sinalizou o Node dele aí eu consigo construir uma rota e aí eu consigo ver uma rota através do Paulo eu provavelmente consigo ver várias rotas até o Julio não só através do Paulo mas eu vejo uma que é bem curtinha ali através do Paulo só passa pelo Paulo e vai e aí eu vou fazer a seguinte dinâmica eu vou construir uma transação que passa pelo Paulo e pede o seguinte para o Paulo Paulo você encaminha essa transação aqui para o Julio por gentileza pode ser de um mili satoshi aliás se for de um mili satoshi não tem como o Paulo me cobrar nada né mas a transação mínima na Lightning é de um mili satoshi vamos pensar aqui um shake de mil satoshis eu falo ô Paulo tu passa esses mil satoshis lá para o Julio por gentileza o Paulo fala assim passo sim só cobro um um satoshi de ti a linguagem na Lightning na verdade vai ser por satoshis por milhão quanto satoshis por milhão roteado mas para resumir o Paulo fala passo só me deixa o tutu eu falo tá bom preço justo então então para que ele faça esse repasse lá para o Julio ele vai cobrar alguma coisa de mim e aí da transação do negócio que eu quero comprar do Julio de mil satoshis eu vou pagar mil e dez mil e dois satoshis o Paulo pode estabelecer o preço que ele quiser livre mercado eu posso topar pagar ou não e se eu não topar pagar eu vou procurar alternativas que envolvam três quatro até chegar no Julio o que aconteceu aqui a mesma coisa que acontece entre eu e o Paulo ou entre o Paulo e o Julio agora aconteceu o seguinte eu tenho um canal com o Paulo na hora que esse roteamento acontece a gente redistribui aqueles fundos aqueles mil satoshis que eu estou comprando vão para o lado do Paulo o Paulo ganha ganha esses mil satoshis mas ele não vai ficar com esses mil satoshis para ele ele tem que repassar na verdade ele vai ganhar mil e dez satoshis sim porque no canal do Paulo com o Julio ele vai debitar mil o Julio vai ganhar mil e o Paulo vai ficar vai então no final das contas o Paulo tem dez satoshis a mais na soma dos canais dele e o Julio tem os mil a mais que ele vendeu eu tenho um mar de perguntas agora aqui pra ti meu Deus do céu aparentemente então o cara que tem mais canais abertos com mais pessoas que tem transações ele tem mais possibilidade de ganhar grana porque ele tem mais possibilidade de fazer rotas sim porque nesse teu exemplo aí tu poderia me procurar e abrir um canal comigo sim e pular o pau e pular o pau exato e ganhar uma vida inteira de transações ainda mais baratas contigo porque o canal entre duas pessoas há uma remuneração de um pro outro ou não? não entre um e o outro é gratuito o custo ocorre ao ter que rebalancear um canal que ficou vazio ou ao ter que rotear pra achar uma rota na rede até o node que você quer pagar tá faz sentido faz sentido então assim o cara quando entra então na lightning o objetivo inicial primeira meta é achar outros caras pra tu abrir canais pá 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 abro caras pra abrir canais e esses canais por exemplo ah eu vou abrir um canal lá na lightning tá eu vou abrir o meu node na lightning e conectar com canais se eu não gerar transações eu sou um node morto né se eu não gerar transações nem de recebimento nem de pagamento eu sou um node morto como é que eu faço pra gerar transações como é eu tenho que ter uma loja física eu tenho que ter algo que gere transações de fato porque senão eu vou ficar como um node parado lá no meio desse mar de nodes não não você não precisa ser um logista ou receber ou fazer pagamentos pela lightning para rotear pagamentos você por exemplo eu sou o cliente teu nesse exemplo o Paulo foi só um roteador o Paulo pode fazer isso da vida dele e procurar posicionar o node dele de forma intermediar a maior quantidade de transação possíveis como conectando-se com quem movimenta bastante quem costuma movimentar bastante nodes de exchanges nodes de wallets nodes de negócios que usam a lightning como a bit refill e há outros nodes que também se propõem a ser simplesmente roteadores então quando você chega na lightning primeiro uma escadinha eu acho que seria super saudável roda o seu node bitcoin primeiro entende a dinâmica de que é sincronizar a blockchain veja você fazendo a história a blockchain do bitcoin é um super monumento no cyberspaço é uma espécie de muralha da china no cyberspaço é uma coisa que não pode ser falsificada diferente de qualquer outra blockchain ela representa um custo real que não pode ser falsificado e veja ali o que é você sincronizar tudo desde 2009 conferindo transação a transação é aí depois você vai estabelecer o seu node lightning primeiro estabeleça o seu node lightning pra você abra alguns poucos canais por exemplo a lightning é pra menor parte dos seus satoshis tá então se você tem 30 milhões de bitcoins não separe mais do que 6 ou 10 bitcoin milhões de satoshis pro seu node lightning é como se fosse sua conta corrente em bitcoin então pense primeiro no seu node lightning como a sua conta corrente em bitcoins você querendo usar os seus bitcoins de forma mais rápida mais barata e mais privada a partir desse momento você vai comprar onde quer que aceite lightning de uma forma mais privada que um chain de uma forma mais rápida e mais barata que um chain então porque nessa dinâmica e aí eu digo que se você tem até 5 ou 6 milhões você não deve ter de satoshis você não deve ter muitas pretensões roteadoras você deve abrir com isso talvez 5 ou 6 canais que te permitam bastante liquidez de entrada lembra que um canal ele tem direcionamento quando eu abro os satoshis podem ir do meu lado para o outro e na medida em que eles vão de um lado para o outro agora eles só podem voltar então aprenda a construir um node lightning para uso pessoal para que você entenda a dinâmica de como fazer para receber pela lightning ou seja como criar essa capacidade de recebimento ou seja como fazer com que pessoas abram um canal contra mim para que a rede possa me achar e coisas do tipo porque para construir essa capacidade de recebimento pela lightning para uso pessoal você vai tirar muitas lições que você vai usar como roteador no futuro então você vai ver que é possível pagar alguém para abrir um canal com você o Paulo está com 5 milhões de satoshis lá parados ele fala assim olha se tu me pagar 50 mil satoshis eu abro um canal de 5 milhões contigo eu posso julgar pô tá bom Paulo beleza 50 mil satoshis para o Paulo canal de 5 milhões comigo eu vou aprender que eu posso conseguir isso de outra forma por exemplo eu abro um canal com a BIPA aqui no Brasil que já está com a lightning integrada inclusive eu abro um canal com a BIPA a liquidez está do meu lado ninguém pode me mandar nada através da BIPA porque a liquidez está do meu lado lembra da ampulheta a areia já está cheia do meu lado como é que vai entrar a areia eu tenho que mandar a liquidez para o lado da BIPA como é que eu faço eu pela lightning mando do meu node para a BIPA pronto eu inverto o lado do satoshis no canal e lá na BIPA eu mando para mim onchain eu faço uma espécie de loop out sai da lightning e volta onchain eu continuo com o canal aberto com o saldo do lado da BIPA e agora eu estou com um valor muito parecido onchain para abrir um outro canal então quando você fala assim beleza antes de me tornar roteador vou abrir um node lightning para eu usar os meus bitcoins deixa eu aprender a dinâmica aqui para ver se eu já consigo receber gerar fatura criar liquidez de recebimento abrir canais definir preços e tudo isso inclusive pode falar Paulo perdão é sensacional isso mas ela na base está o uso do bitcoin para transações sim de alguma maneira algum tipo de transação não entra em conflito com a lei de Gresham que é aquela de que dinheiro ruim ele expulsa o dinheiro bom do comércio as pessoas entesouram o dinheiro bom e se livram do dinheiro lixoso no caso por exemplo Paulo me faz um pagamento eu prefiro te pagar no Pix e me livrar dos reais do que me livrar dos meus bitcoins entendeu e aí olha eu acho que isso faz parte da trajetória que a gente comentava de adoção de uma forma superior de dinheiro o bitcoin precisa prevalecer como reserva de valores se tornar inquestionável como tal capturar o market cap do ouro e do dólar em seguida para que as pessoas naturalmente passem a falar assim cara me paguem bitcoins porque é isso que eu quero então a lei de Gresham ela atua de forma positiva na adoção do bitcoin como forma superior de dinheiro pois ao empesorá-lo e você gastar a porcaria tomar dívida na porcaria você tende a valorizar o bitcoin que então prevalecerá como reserva e disso a moeda o meio de troca vai emergir naturalmente das pessoas dinheiro é o que o livre mercado disser que é mas o livre mercado só vai querer transacionar uma forma de dinheiro que aprecie e sirva como um bom lugar para você depositar o resultado do seu tempo e da sua energia então eu não me importo com as pessoas entesourando o bitcoin e se endividando em fiat gastando fiat porque isso contribui para uma vertical anterior ao meio de troca que é o do NGU do number go up o número só cresce e o bitcoin funciona como uma reserva de valor na medida em que ele ser bem sucedido como tal justamente pela lei de Gresham em algum momento sem decreto nenhum livre mercado as pessoas vão falar assim tá bom cansei de aceitar pix você não tem bitcoin para me pagar porque bitcoin terá a essa altura pela lei de Gresham passado a valer algumas vezes a mais do que hoje e teremos tempo para desenvolver soluções cada vez mais fáceis e soberanas na lightning faz sentido faz sentido pega países como Argentina por exemplo eles usam bastante dólar os caras não estão se desfazendo dos pesos chega um determinado momento que tu começa a botar o dólar na transação mesmo ele sendo muito mais muito mais tem muito mais valor que o peso e isso está contido na lei eu também acho faz sentido essa tua explicação tem que emergir do livre mercado e as pessoas a cripto de forma geral para mostrar para as pessoas as diferenças de bitcoin para o resto tem que vencer a camada de reserva de valor para que o livre mercado queira transacionar com ela e é por isso que a gente tem que vencer a reserva de valor a todo custo mantendo a blockchain base descentralizada porque ninguém vai poupar e usar como reserva de valor algo que seja capturável algo que seja influenciável e do que adianta escalar algo que ninguém quer em primeiro lugar porque não tem premissas de segurança e de mutabilidade e então e a lightning contribui com isso na verdade a lightning é uma grande força descentralizadora do bitcoin um ciclo virtuoso muito bonito que é por ela botar dinheiro na minha mão por rodar o node lightning eu passo a rodar o node lightning a rede passa a ser cada vez mais forte e mais difícil de captura assim como tem a recompensa pelo bloco tem um feed de roteamento na lightning eu adorei na tua entrevista que tu deu para o 21 milhões vai estar na show notes para o pessoal ver vale a pena ver a entrevista e uma das coisas que tu comentou é que tu mesmo foste fazer o node não porque tu eu quero descentralizar a rede não é porque eu queria ganhar dinheiro com meus bitcoins e daí tu o sistema te incentivou a descentralizar ele para tu te remunerar o alto interesse humano ele é premiado dentro do sistema bitcoin é genial é genial dentro desse sistema da lightning uma das coisas que o Nick Batcha que fala enfim que é um autor conhecido meio bitcoiner ele comenta o surgimento dos lightning banks os bancos de lightning tu poderia explicar o que é esse conceito e como é que ele entra nessa equação que tu estava nos apresentando sim caso não tenha ficado em claro então sobre a curva de juros ela emerge depois que o Paulo faz mil vezes isso que ele fez de mim para o Júlio então o Paulo ele vai ter canais comigo e com outros outros 15 outros 15 20 nodes que vão transacionar um para o outro ele sempre cobrando alguma coisinha e disso ele começa a emergir uma remuneração sobre o capital que a gente chama de taxa de juros mas é feed e roteamento entendeu Júlio perfeito basicamente isso então você eu por exemplo eu nunca desde que eu montei meu node lite há cerca de um ano mais ou menos fiz pouquíssimas compras on-chain mas sabe quantas transações on-chain eu já fiz mais de 100 vezes tudo abrindo fechando o canal fazendo loop out ou seja eu remunero o minerador muito bem e no que depender da lightning os mineradores vão rir de gol contra só com taxa de transação porque por ganhar dinheiro na lightning eu acabo pagando um horror para os mineradores que depois eu recebo de volta roteando e faço isso no node que eu estou gravando como experiência gravando o curso e mostrando o que é possível eu botei nas primeiras duas semanas 6 milhões de satoshis e roteei um bitcoin já nas primeiras duas semanas depois eu botei mais 4 fui para 10 milhões passei a rotear um bitcoin por semana dentro de um mês eu me tornei um um node com uma classificação especial e em menos de dois meses já emprestei mais 12 milhões de satoshis onde o que eu fiz foi o seguinte eu não abrir canais diretos eu falei com o mercado falei olha tenho 12 milhões de satoshis para emprestar quem topa pagar algumas pessoas compraram e eu abri canais com ela com a sinalização do preço então é desse desse dessa curva de juros que começa a emergir começam a emergir outros sinais de preço pessoas que topam pagar por canais abertos porque elas têm um uso superior para aquele para aquele canal ou porque estão precisando muito receber ou porque elas têm um yield que mais do que me paga mais do que compensa o que me paga ou por algum motivo então esses sinais de preço começam a aparecer na lightning eu chamo os pagamentos na lightning são um cavalo de troia para o novo mercado de capitais nessa demanda por transações na lightning a gente começa a estabelecer um mercado privado sobre uma forma superior de dinheiro e o que são os bitcoin banks pois bem a lightning tem várias formas pelas quais ela pode escalar digamos assim não leva muito tempo para você se dar conta de que nem todo mundo nem todas as bilhões de pessoas no mundo vão poder atravessar o space block aquele espaço no bloco do bitcoin para abrir vários canais que são precisos para você ter um node confiável para si mesmo ou um node roteador se todas as bilhões de pessoas tentarem fazer o mesmo ficaremos anos abrindo canal a juros a custos assim na blockchain podem ser impeditivos para algumas pessoas e os bitcoin banks na lightning começam a se manifestar de algumas formas por exemplo a wallet of satoshi é um aplicativo que tem um node gigantesco por trás um excelente node quem abre com ela tende a rotear muito bem e ganhar alguma coisa com isso e as pessoas que baixam a wallet of satoshi podem começar a usar a lightning no estalar de dedos usando a liquidez da wallet of satoshi uma solução custodial portanto você tem um gigantesco node põe as pessoas para dentro que possam usar a sua liquidez para transacionar pela pela lightning alguns aplicativos fazem algo um pouco diferente elas estabelecem nodes lightning limitados e lights no seu celular para que você use a lightning de forma não custodial então no seu celular você tem uma espécie de mini node lightning você mantém as suas chaves o custo disso é essa wallet ela vai te cobrar pela abertura de canal que vai ter que ser feita entre a wallet do seu celular e o node dela então há uma cobrança para que essa dinâmica e essa gestão aconteça por trás então o trade-off é uma wallet que vai ser um pouco mais cara no começo você vai pagar alguns milhares de satoshis ou alguns poucos reais para que você tenha as chaves dos seus fundos na lightning e essa carteira meio que acessa o universo lightning através do node da carteira ou seja ao invés de você estar dentro do node da wallet of satoshi você está com um node no seu celular que tem um vínculo com o node da wallet e algumas outras então essas são as duas formas ou você tem o próprio node você tem o seu próprio banco eu sou meu próprio banco então eu tenho aplicativos no celular que acessam o meu banco e dele eu transaciono com qualquer lugar na lightning eu tenho as minhas chaves ninguém fica sabendo de nada nem esse aplicativo nem ninguém então são três formas digamos assim seja o seu próprio banco transacione com qualquer um use a liquidez do banco de alguém e apesar de ser mais barato você perde em privacidade você perde a custódia ou mantenha a sua custódia no mobile não tenha que fazer gestão de node nenhum não tenha que fazer quebrar a cabeça com a gestão mas pague para que a wallet faça isso e ainda te mantenha com as chaves os desdobramentos futuros dos que eu acho mais relevantes no que diz respeito a Bitcoin Banks são as FedMints basicamente federações que vão descentralizar custodiantes centrais então eu digo que se você quiser separar o estado do dinheiro você precisa separar a Binance dos seus Bitcoins porque enquanto enquanto a Binance tiver lá sei lá quantos mil Bitcoins tem 40 bilhões em Bitcoins em corretoras hoje em um decreto o governo papa todos amanhecemos todos da noite para o dia com o decreto 6102 que o Urich comentou porque em um decreto o governo fala com a Binance manda os Bitcoins essa turma para nós e aí você devolve para eles em dinheiro que a gente está te dando se você quiser tirar do alcance dessas entidades centralizadoras você precisa criar esses community banks que são as FedMints basicamente o seguinte a história curta é o fundador da Coin Corner se não me engano da Nigéria ou Ob ele tinha uma corretora que era a Coin Corner se eu não estou enganado e ele tem todas as formas que as pessoas fizessem a própria custódia as pessoas não faziam não sacam o próprio Bitcoin tem medo não sabem ou acham que tem um custo ou se sentem inseguras não acreditam em si mesmas para tal e elas falavam com o Ob Ob eu já cansei de te ouvir mas eu confio mais em você do que em mim guarda os meus Bitcoins e ele sabe do risco porque ele é KYC compliant se o governo mandar não tem o que fazer e aí ele falou assim ele tentando pesquisar uma forma das pessoas fazerem a custódia ele falou tá bom em quem você confia mais do que em mim e as pessoas falavam olha eu confio no meu primo que te indicou em primeiro lugar aquele meu primo que conheceu o Bitcoin entendeu o Bitcoin comprou o Bitcoin faz a custódia do Bitcoin ele que me guiou ele que me ajudou a comprar o Bitcoin lá contigo ele falou então quem sabe a gente não não permite uma forma de quem já faz isso mesmo seja uma espécie de guardião descentralizado ou seja eu e mais uma e mais alguns amigos ou familiares mais tecnocratas assim façamos as vezes de corretora guardemos conosco numa multisig por exemplo 11 de 15 12 de 17 os bitcoins dos nossos amigos e familiares a quem a gente antes recomendava a corretora por exemplo e que ainda podem comprar na corretora mas que façam a custódia conosco agora porque qual que é o benefício disso você descentraliza custodiantes centralizados então o governo não consegue saber quem faz parte da multisig essa multisig ou quantos fazem parte da multisig essa multisig pode estar distribuída ao redor do mundo inteiro é difícil com um decreto só você movimentar uma bitcoins que estão no endereço 12 de 17 ou 100 de 130 e aí você tira do governo esse alcance e você ainda adiciona por cima dessa federação multisig que descentraliza custodiante uma camada de privacidade que são os tokens e cash lastreados em bitcoin usando assinaturas a cegas uma tecnologia criptográfica madura de mais de 40 anos que representa o que eles chamam um termo técnico correto que é privacidade criptográfica perfeita as pessoas que ali depositam bitcoins elas recebem um token mas eu não consigo saber quem me depositou bitcoins ou pra quem vai o token e aí esse token ele pode girar na lightning sem que eu saiba de quem ele já foi e quem quer que o tenha pode vir na federação e trocar por bitcoins de novo eu não vou saber o que aconteceu no meio do caminho então uma forma uma forma final de você talvez enxergar os bitcoin banks são como esses ou se você não for ser o seu próprio banco mas vão surgir community banks banks tocados por guardiões que vão fazer a custódia descentralizada afastar do governo a possibilidade de um decreto único num lugar único capturar o bitcoin de milhões e essas pessoas vão receber tokens lastreados em bitcoins e negociá-los de uma forma tão privada que não é possível de ser obtido de nenhuma outra forma eu não consigo transacionar sendo meu próprio banco de uma forma tão privada quanto será possível pra alguém usando esses tokens das fedmins então no meu twitter eu já escrevi sobre isso se a gente quiser evitar os 6.102 as fedmins e os bitcoin banks podem ser uma solução prevista inclusive pelo Ralph Finney que previu que esses e-cashs lastreados em bitcoin poderiam fazer essas vezes de bitcoin banks que louco olha toda vez que eu ouço conteúdo de bitcoin ou falo sobre bitcoin ou discuto bitcoin eu sempre quero comprar mais bitcoin exato é terminável mas a Binance botou o Meirelles lá no conselho agora não é confiável isso tá falando mal da Binance cara é impressionante como a gente tá falando aqui e boa parte da tua defesa no decorrer da conversa eu tava falando com um amigo meu hoje que isso que a gente tá falando aqui praticamente é a conversa da esquerda dos anos 90 contra banqueiro contra os poderosos não sei o que cara isso é isso é uma conversa pró-liberdade que a esquerda abriu mão dela em determinado momento do início dos anos 2000 graças a Deus e a direita não consegue abraçar e nós defensores da liberdade estamos abraçando de fato isso então assim quem tá caindo no podcast hoje assim e tá vendo falando mal de banqueiro como assim os caras defendem o livre mercado e estão falando mal de banqueiro cara isso são coisas completamente distintas pra você entender o bitcoin primeiramente pelo menos foi o meu caminho tu tem que entender o quão ruim o poder concentrado é o bitcoin resolve um monte de coisa e essa pra mim é uma das principais coisas que ele resolve ele tira o poder concentrado e aqui tá muito bem explicado pelo Diego várias soluções que vão ser implantadas estão sendo implantadas e já estão implantadas hoje caso tu queira ter a propriedade absoluta de algo tu consegue fazer uma cold card com um computador velho na tua casa de uma forma que um leigo em tecnologia como eu consigo fazer se eu tivesse bitcoin eu teria feito entendeu então vocês vocês é tudo muito fácil e e acessível muito fácil não mas é fácil e acessível porém a soberania tu ser dono de ti mesmo é caro é oneroso então vale a pena tu perder um pouquinho de tempo e estudar essas coisas todas que a gente falou aqui no decorrer dessa conversa maravilhosa que ainda não terminou tem mais coisa ainda para a frente é a gente tem mais coisa mas Diego já estamos avançados nosso horário aqui e é uma das coisas que a gente queria tratar contigo era o protocolo taro mas eu acho que já foi muito conteúdo e a gente precisa processar um pouco e vamos deixar para um próximo episódio porque o protocolo taro vai ser falado certamente é uma coisa que eu também eu vejo muito valor então Diego eu tenho uma última pergunta e daí a gente tem patrões o Júlio vai fazer a pergunta de patrão que a gente tem eu tenho uma pergunta sobre a escalabilidade da Lightning Network se a gente considerar que cada Bitcoin possa vir a valer sei lá um milhão de dólares ele vai ficar uma coisa que somente grandes transações vão ser feitas na camada base pelo menos vai ser muito custoso tu fazer uma transação na camada base porque tu vai estar competindo com outras transações caras não vai ser que nem hoje que a camada base está pouco utilizada ainda cada vez que a gente abre e fecha canais na Lightning a gente precisa acionar a camada base num universo onde o Bitcoin está valendo muito e 7 bilhões de pessoas estão com Bitcoin querendo transacionar na Lightning como é que funcionaria essa abertura e fechamento de canais na camada base não seria muito caro para o cidadão médio fazer isso? Obrigado por ambas as palavras Paulo e Júlio um comentário sobre o que o Júlio falou que eu acho muito importante não temos um capitalismo de livre mercado se o dinheiro é um monopólio estatal todos os preços da sociedade estão corrompidos todos os preços estão corrompidos quando eu me dei conta que a gente não tinha um livre mercado quando o dinheiro foi capturado e que o preço mais importante da economia que é a taxa básica de juros é tabelado por um comitê acabou falei olha ou a gente conserta isso daqui ou vai tudo virar um bananal porque tabelamento de preço não funciona monopólio estatal não funciona o dinheiro que é base de coordenação humana foi capturado e a forma de consertar isso é prevalecendo o Bitcoin que restabelece o livre mercado na verdade e se serve uma anedota pessoal eu já devo ter comentado isso em outro podcast eu tenho uma namorada assim que tem visões políticas um pouco diferentes da minha a gente dava muita risada antes de ser a gente se conhece se conheceu por muitos anos antes de começarmos a namorar e tínhamos uma visão política muito diferente assim e foi incrível como no Bitcoin a gente encontrou um terreno comum porque eu falo assim olha qualquer lado pode fazer o que quiser só que não possa imprimir dinheiro para fazer o que quiser que use o dinheiro que tenha que gaste menos do que ganhe faça o programa que quiser faça o que quiser que só não possa empobrecer os outros para enriquecer a si mesmo que não possa distorcer toda a economia para conseguir os seus objetivos e aí tu me perguntou da escalabilidade da Lightning uma vez que o Bitcoin se tornar super valioso uma visão interessante é abrir o Node Lightning hoje abrindo vários canais ter um Node de 10 15 6 7 8 20 30 milhões 1 Bitcoin 2 se o Júlio tivesse Bitcoins ele poderia abrir um Node desse estou pensando em comprar depois desse episódio aqui me deu vontade com 30 40 50 canais é uma espécie de reserva de mercado porque eu te digo o seguinte um canal Lightning hoje que tem 100 mil satoshis ele roteia um McLunch feliz ele pode rotear um T-Cross no futuro tá então o Number Go Up ele é uma tecnologia do Bitcoin inclusiva porque nodes que a gente chama de pequenos nodes de 10 milhões de satoshis e 15 canais que a gente chama de pequeno vão ser de qual tamanho no futuro se tiver uma paridade satoshi real porque um node de 10 milhões de satoshis pode lucrar 5 mil satoshis a 7 mil satoshis por semana isso pode significar 5 mil 7 mil reais um dia ou menos ou mais não sei 7 mil satoshis hoje mais ou menos é quanto 5 7 reais 5 7 reais é o que um node de 10 milhões de satoshis lucrando 7 mil satoshis por semana eu não vou fazer a matemática aqui mas dá cerca de 2% ao ano 2% ao ano que é o que você deve esperar para um node desse tamanho é a selic do bitcoin então sim abrir os nodes agora eles se reúnem de 2 em 2 meses para saber o senhor do bitcoin ele se reúne num lugar secreto que ninguém sabe onde está e manda fumaça branca dizendo que emergiram para o novo eleição de 4 em 4 ano já pegou bem a dinâmica já peguei já peguei eu vou comprar eu vou comprar mas esses juros no bitcoin que eu acho lindo é que é livre mercado está achando ruim fecha os seus canais vai embora remunera quem ficou é um o preço do dinheiro voltando a ser precificado no livre mercado é e aí é uma reserva de mercado então eu tenho meu node de 10 milhões hoje pequenininho mas daqui a pouco o bitcoin está valendo um milhão de dólares e eu passo a rotear muito mais coisa que hoje eu não roteio hoje eu não roteio se eu tenho um node de 10 milhões de satoshis com canais de 10 milhões eu não consigo rotear por exemplo um tecross sei lá porque eu estou usando esse exemplo mas ok um carro é um carro e aí só que daqui a pouco o tecross passa a valer 5 milhões de satoshis pronto eu já vou rotear uma transação que antes eu não roteava então isso é importante para o node runner outra coisa a demanda ó o que definir é preço é encontra entre demanda e oferta qualquer coisa taxa de juros deveria vir do livre mercado não de um comitê em Brasília então demanda na lightning demanda na lightning por transações pessoas querendo transacionar demanda o que vai definir a taxa de juros que o node runner vai ganhar a oferta a quantidade de bitcoins posicionados nos canais que a gente comentava qual que é o limite para a demanda crescer não tem qual que é o limite de downloads que podem ser feitos da wallet of satoshi não tem qual que é o limite de downloads que você pode fazer do cash app da bip da strike não tem qual que é o limite de pessoas sacando pela lightning da binance da kraken da bitfinex a binance não tem lightning ainda mas a bitfinex da kraken da okx da okcoin todas elas usando light não tem então se uma demanda não tem limite qual que é o limite da oferta o block o block size percebe e o que que acontece quando há uma restrição incontornável para que você forneça a oferta para uma demanda que não tem limite é preço na lua é preço é to the moon quer dizer agora vamos botar o pé não chama quer dizer a taxa de juros ela tese não o cara eu vou vender minha mãe e vou comprar bitcoin o fato é que quando você se posiciona você consegue entrar atravessar o block size para montar os seus canais você pode capturar uma demanda que não tem fim enquanto que quem quiser equiparar a sua oferta vai ter que atravessar a blockchain também e isso não vai ser para sempre que vai ser acessível e isso tende a remunerar mais quem chegar primeiro porque além de pagamentos vocês devem ter visto em alguns lugares que nós vamos receber por rotear tráfego da internet e outros ativos no mundo e nessa altura então o bitcoin bateu 10 milhões de dólares e eu estou chegando agora eu estou que nem o Faria Limer falando 10 milhões de dólares entendi não é pirâmide agora entendi vamos lá 10 milhões de dólares ele falou eu sempre estive certo agora que eu não estava de valor aí ele chegou lá 10 milhões de dólares beleza entendi o bitcoin como é que eu vou fazer ele vai baixar um aplicativo ele vai baixar um aplicativo que vai estabelecer naquele formato que a gente falou nos vários formatos vai ter uma versão não custodial da lightning ali 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 com ele tá uma versão vai ter um node lightning no celular do cara e aí vão surgir alternativas que a gente hoje chama de hosted channels que são canais que não tem aquela premissa do de serem válidos on chain sabe aquela premissa que eu sempre posso ir on chain e buscar os meus fundos que estão num canal contigo e aquilo é um canal de verdade que ele é ele é enforceable ele é resgatável on chain então eu tenho essa premissa o on chain vai me resgatar no caso do paulo para para as cucuias há uma forma há uma forma de eu construir um canal que me permita movimentar como se lightning fosse inclusive a rede fazendo uso desse canal como se canal normal fosse se só que ele não é só que ele não é resgatável on chain ele requer uma confiança no paulo o paulo vai ficar com os fundos e ele pode sumir com os fundos mas nesse canal hosted nesse canal custodiado com ele é eu posso usar a lightning como se lightning fosse inclusive se o paulo me sacanear eu terei uma prova criptográfica irrefutável de que ele me sacaneou porque eu tenho um grau de privacidade onde sou eu que construo as transações e posso provar caso ele fique com o fundo que é meu então os hosted channels são uma forma de você usar canais que não são resgatáveis on chain mas que atuam como se lightning fosse channel factories fábricas de canais ao invés de você abrir um canal um a um por vez você vai poder abrir canais que sejam 10 de 10 lá na frente ou 100 de 100 mas isso complica um pouco o entendimento do público mas pense que é um canal onde 100 pessoas podem transacionar entre si então numa mesma transação eu vou poder abrir vários canais entre várias pessoas channel factories hosted channels você tem turbo channels que são esses já estão valendo agora inclusive são canais que não requerem confirmação on chain então na hora que eu dou o broadcast na transação pronto tá valendo eu já confio que ela vai ser incluída em algum momento pode não ser pode o criador pode tentar surrupiar mas assim é razoável o trade off se você confia no no cara você só precisa confiar até ela ser incluída no bloco então hosted channels turbo channels channel factory outras coisas a taproot tornou a lightning mais escalável e privada porque agora uma transação de abertura ou fechamento de canal ela se parece com uma transação normal não identificável a olho nu por quem não roda um node lightning então privacidade e como ela a transação taproot ela economiza espaço e faz uma multisig parecer uma transação normal taproot também tornou o block size maior então basicamente tudo aquilo é que te permita usar a lightning com algum trade off de confiança ou confiar que a transação vai ser incluída ou confiar que você não vai sumir com com o fundo ou confiar premissas premissas de segurança se se relaxadas poderão permitir a todo mundo que use a lightning em algum momento não importa quão tarde seja lembrando que mesmo com o bitcoin a 10 milhões de dólares eu ainda poderei se eu assim conseguir estabelecer o meu node e rotear agora vai ter uma dinâmica de você vai precisar ter dinheiro para conseguir rotear bem e as instituições podem topar para abrir canal com quem estiver chegando agora assumindo um custo que posteriormente elas podem ganhar cobrando os fios de transação para aquelas pessoas então não importa não importa quão caro esteja o bitcoin primeiro porque com maior mais valer o bitcoin menor também a demanda dos canais hoje você precisa de canais enormes e muitos canais porque o bitcoin ainda vale pouco então ter canais muito grandes e muitos canais ainda é necessário para rotear um mínimo de coisa na medida em que o bitcoin explode mais uma vez pequenos canais e canais menores e menos canais vão rotear tanto quanto canais gigantescos hoje então eu te resumiria assim é uma preocupação a escalabilidade da própria lightning e ela está sendo atacada em várias frentes fedmints turbo channels hosted channels channel factories é o 2 que a gente comentou que vai tornar a lightning mais segura também torna ela mais econômica e mais escalável e tem coisas que atuam na frente de diminuir os recursos que um node lightning precisa ter ou seja baratear o custo de um node lightning hoje o meu node tem que gravar um gráfico de toda a rede ele observa toda a rede e observa todos os canais sendo abertos e fechados para poder construir transações com o tempo isso pode se tornar um pouco mais caro porque são muitos canais abertos e manter o tracking disso pode ser inviável no mobile solução trampolim channels eu estabeleço alguns canais alguns nodes na rede vão sinalizar assim eu sou brabo eu sou um canal trampolim eu vou ter um mapa de toda a rede atualizado em todo o tempo pode vir para o pai você não precisa decorar toda a rede manda suas transações para mim você não precisa ter um gráfico da rede manda para mim que eu mando para quem você quiser e aí você diminui os recursos necessários para um node lightning então toda tecnologia que reduz o custo de um node lightning que reduz o custo de uma transação on-chain que reduz o custo de agrupamento de transação que permite o uso da lightning de alguma forma custodial semi-custodial ou alguma coisa assim pode escalar a própria a própria lightning mas hoje a lightning já processa já é capaz de processar com premissas conservadoras um milhão de transações por segundo isso é mais do que qualquer outra blockchain em qualquer camada e muito mais do que a visa que processa 40 mil por segundo isso é bizarro eu fiz uma pergunta mas essa pergunta é tipo para um negócio com o bitcoin sendo utilizado pelo mundo inteiro valendo um zilhão de dólares reais e tal é tipo é um problema de muitos anos para frente e os bitcoiners já estão desenvolvendo soluções para possíveis problemas de escalabilidade nesse cenário onde o bitcoin já ganhou então é muito doido isso muito doido é muito legal é um mar de informação e que nem o Fux falou cada vez que a gente aprende dá mais vontade de conhecer e mergulhar é muito bacana é muito bacana o mundo do bitcoin a gente poderia fazer um episódio de 8 horas tranquilamente mas tranquilamente sentar no sofá a gente pega um sofá assim um negócio mais confortável fizemos um episódio de 8 horas falando em cervejinha falando em cervejinha nós temos perguntas do patrão que teve uma pergunta de patrão aqui nós temos nossos patrões quem faz um apoio para nós um pouco acima um pouco acima do mínimo a partir de 20 reais pagando em moeda fiduciária a porcaria se desfaça de 20 reais por mês contribuindo para o tapa da mão invisível espalhar a palavra da liberdade pelo mundão a pergunta é do nosso do nosso patrão que no diagrama de Venn o diagrama de Venn pega duas coisas mega bacanas ele está na intersecção bitcoin e cerveja o cara é cervejeiro e bitcoin ele está ele está perfeito ele está bem posicionado cervejaria dogma cervejaria dogma que é o nosso apoiador o Leonardo quando fui lá em São Paulo tomei algumas muito boa pergunta do Leonardo Diego hoje é relativamente fácil e barato fazer uma transação um chain de 100 mil ou 200 mil satoshis há espaço no bloco e as taxas para esses valores são há espaço no bloco e as taxas para esses valores são irrelevantes porém daqui a alguns anos estaremos falando de transações de mil ou dois mil satoshis e aí se todos quiserem fazer é capaz de não ter mais espaço no bloco e mesmo se tiver podem ficar mais caras e a própria transação não fazendo sentido o caminho é a lightning e na lightning ou você abre os seus próprios canais ou usa os canais de alguém logo estamos falando de pessoas que não terão soberania sobre o seu dinheiro pois não terão capital suficiente para abrir canais será que iremos passar de um mundo hoje de milhares de bancos para um mundo com milhões de bancos mas que nunca serão bilhões nem todas as pessoas serão soberanas sobre seu dinheiro vamos lá a resposta fácil para isso é que você vai ter para sempre condição de ter de de comprar bitcoins e ter um patrimônio inalienável inconfiscável incensurável a prova de diluição bitcoin ele na camada base vai 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 sempre te permitir esse direito a propriedade privada né é e e um passo além é estabeleça o seu node lightning um quanto antes estabeleça o seu node lightning um quanto antes para já agarrar a soberania de você poder transacionar os seus bitcoins a sua propriedade de forma mais rápida privada e barata tá bom é eventualmente não vai ser tão barato abrir canais na lightning né justamente porque a demanda pelo bitcoin vai crescer o espaço no bloco é limitado agora eu acredito que nas várias soluções que a gente comentou de de escalabilidade da própria lightning sim muitas pessoas nunca vão vão exercer o seu completo direito à soberania não importa o que você faça não importa o que você desenvolva de opção muita gente nunca vai ligar para isso o suficiente para agir de acordo vamos lá você sempre vai poder rodar o seu node bitcoin que vai custar cada vez mais barato tá primeiro esse é um grau de soberania o node bitcoin o custo cresce linear porque a blockchain é linear é um bloco a cada 10 minutos só que o o custo da tecnologia ele decresce então enquanto a blockchain cresce linear o custo do hardware decresce exponencial então rodar o node bitcoin vai ser cada vez mais barato beleza rodar o node bitcoin é cada vez mais barato outra coisa por mais que o bitcoin aprecie muito e se torne mais caro abrir nodes abrir canais na lightning rodar nodes lightning roteadores o retorno cresce de acordo então da mesma forma que os custos para entrar nessa dinâmica crescem o retorno também crescem acaba isso uma coisa é compensa a outra tende para o equilíbrio porque não há não há mágica se fica ruim para algumas pessoas elas saem e as que ficaram vão se beneficiar é o livre de mercado e rodar um node um node lightning no futuro pode ser possível e tão simples de se fazer quanto do seu do seu celular e mesmo as transações on-chain que você precise fazer para usar os seus usar os seus bitcoins ou receber bitcoins pela lightning você você o que eu faço hoje o meu Raspberry Pi é um celular Android ruim e antigo o meu Raspberry Pi ele é equivalente a um Samsung velho e não é difícil imaginar que o que um Samsung velho faz aqui do lado do meu roteador possa do meu roteador de internet possa ser feito pelo meu iPhone ele hoje já é capaz hoje um um celular que tenha um terabyte de memória parece muito mas daqui a um tempo o um terabyte pode ser a versão de entrada base de um celular então não é difícil imaginar um formato onde do meu celular eu possa por exemplo rotear para fazer valer os custos de transação on-chain um dois é que as corporações arquem com esse custo on-chain de forma que eu tenha uma dinâmica de canais porque eu as remunerarei por esse canal aberto comigo com transações que eu farei pela lightning em seguida ou dois abrir mão um pouco da soberania para usar a lightning de uma forma um pouco mais custodial mas mais barata e com prova criptográfica de qualquer mal feito pense que é o nome Leonardo né Leonardo isso Leonardo é mesmo que você use soluções não custodiais ou custodiais na lightning no futuro algumas premissas são muito diferentes do mundo atual que a gente tem hoje dos bancos para começar ninguém pode criar bitcoins como os bancos podem hoje criar dinheiro para te emprestar quando você toma um empréstimo num banco hoje é dinheiro novo que entra em circulação esse dinheiro não existia ontem você acabou de ganhar um dinheiro que ontem não existia e enriqueceu-se por isso mas você não toma centenas de bilhões de empréstimos como as maiores companhias e o próprio governo toma então o sistema de bancos hoje é por conta de um dinheiro base fraco e frágil ele empobrece quem está longe da impressora do dinheiro no bitcoin não importa onde você esteja ou quão soberano ou não você seja você sempre vai ter a premissa de que no seu dinheiro e no que é seu ninguém mexe então para resumir a história o Leonardo sim alguma forma algumas pessoas e uma parcela significativa delas vai usar para sempre não importa o que façamos soluções custodiais na lightning e no bitcoin não vou nunca rodar o seu node bitcoin ou lightning mas eu estou certo que para quem quer que isso seja importante vai ter ainda muitos anos de a qualquer momento poder exercer essa soberania rodar o seu node barato ter os seus bitcoins custodiados de uma forma segura e ter também o seu node lightning que está cada vez mais fácil de rodar e tende a remunerar cada vez melhor então eu te sugeriria o seguinte não se preocupe tanto com o que as pessoas vão fazer num futuro onde elas descobrem o bitcoin como solução para vários dos problemas do mundo se você já entendeu agora a importância de ter um patrimônio que não pode ser confiscado censurado diluído ou manipulado por qualquer um que seja faça a sua parte de rodar o seu node bitcoin de rodar o seu node lightning estabeleça o seu espaço nesse novo mundo espaço esse que você está se dando conta que não vai permitir receber todo mundo com a facilidade com o que recebe hoje se quiserem comprar bitcoin no futuro vai ser muito mais caro transação no bloco vai ser mais cara e o bitcoin vai desenvolver soluções para todos os gostos para quem topar pagar o preço da soberania e para quem não conseguir o preço da soberania ele vai para sempre garantir as premissas do bom dinheiro que não pode ser diluído ou usado por enriquecimento de alguns maravilha Diego que episódio que conteúdo parabéns maravilhoso e até eu não não quis falar antes mas a gente selecionou esse episódio para o nosso aniversário de quatro anos do tapa da mãe invisível uau sério vai sair um dia depois dos quatro anos do que foi num sábado sempre sábado os nossos episódios então foi de propósito porque eu acredito que esse episódio vai ser lembrado por muito muito tempo porque bitcoin está aí para o futuro então considerações finais e dicas de livro por favor beleza não só tenho a agradecer é sempre um prazer para mim falar sobre esse assunto eu acho que não há ferramenta maior para você lutar pela liberdade de expressão e de movimentação do seu patrimônio como você bem quiser do que o dinheiro não há forma melhor de você reestabelecer a liberdade no mundo do que desfinanciando a moeda fiduciária e nós não temos alternativa eu gosto de lembrar disso o bitcoin uma vez que você entende o suficientemente bem é um experimento irreplicável não gaste tempo procurando o bitcoin o próximo bitcoin não haverá o bitcoin ele é de código aberto você pode replicar ele agora porque o bitcoin ele só foi possível porque ninguém acreditava que seria possível uma vez que ele se tornou viável ele não pode mais ser parado mas isso não pode ser mais replicado pare para pensar ele é um experimento irreplicável e assim não há fogo 2.0 não há energia elétrica 2.0 o bitcoin ele não foi inventado ele foi descoberto ele vai ser uma tecnologia que vai sobreviver a todos nós a única coisa em que eu estou certo no mundo hoje que vai estar para os meus netos e bisnetos é o bitcoin nenhuma companhia da bolsa estará nenhuma empresa que o Warren Buffet investiu lá atrás está viva ainda ele vendeu todas e vai estar sempre trocando aliás nenhuma moeda fiduciária resistiu ao teste do tempo e eu estou seguro que depois de algumas alguma jornada nesse caminho a única coisa que vai a coisa mais bem posicionada para resistir ao teste do tempo e preservar o meu valor e da minha família é o bitcoin enquanto eu reestabeleço a liberdade a propriedade privada a bilhões de pessoas no mundo inteiro então obrigado e recomendação de livro eu acho que como a audiência ela não ela está meio que na jornada do bitcoin eu eu faria a do alguém já recomendou o padrão bitcoin eu acho que sim mas faz tempo não tem problema tá e o então se já recomendaram o padrão bitcoin o padrão fiduciário do mesmo autor uma sequência que explica como o padrão fiduciário nasceu eu te recomendo se você não leu nenhum dos dois leu o padrão bitcoin porque é mais fácil explicar um abacus para quem entendeu o computador do que um computador para quem entendeu o abacus o computador é o bitcoin então se você entender os princípios de um bom dinheiro você vai conseguir ver a tragédia que é a moeda fiduciária uma tragédia mesmo uma fraude né então o padrão bitcoin e o padrão fiat do safe din acho que ambos tem acho que ambos tem tradução em português sim tem tem né sim ambos tem estarão nas nossas show notes lá com os nossos links da amazon podem entrar lá nas show notes e adquirir esses dois baita livros Diego valeu foi um papo sensacional nesse aniversário do tapa de quatro anos bitcoin é a boia de salvação desse barco que está afundando que é o estado aparentemente não tem uma outra solução não é que embora tenha termos bastante religiosos no meio que o Diego utilizou não é um dogma religioso religioso em cima disso mas somente pelo menos da minha parte está falando por mim mas não é um dogma religioso em cima do bitcoin só que ele é a melhor a solução apresentada é o melhor do barco que está afundando é o bote mais bem estruturado para a gente pular em cima é o bitcoin ao meu ver então por isso que a gente defende muito o bitcoin aqui em todas as nossas conversas não só sobre dinheiro mas sobre política sobre todas as outras coisas que envolvem a boa vida humana então o Diego explicou muito bem aqui inclusive os próximos passos do bitcoin valeu Diego espero conversar contigo futuramente também te conhecer pessoalmente quando eu for aí para o Brasil e sucesso nessa tua empreitada que só vai ter sucesso aparentemente é isso aí parabéns maravilha e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.